Bom, muito boa tarde a todas e a todos, com alegria que eu consigo estar com vocês nesse começo. Meu nome é Jean, eu sou um dos coordenadores do GPS, do grupo de pesquisa em semiótica da UNESP, juntamente com o professor Mateus Schwarzman, com a professora Patrícia, com o professor Arnaldo, professor Tiago, entre outros. Somos vários aí para conseguir levar o grupo adiante. E é com muito prazer que cumprimento a todas e a todos nesta tarde, terça-feira, e recebo o professor Sebastião Milani, Sebastião Elias Milani, que é um colega e amigo de algum tempo, recebi há alguns anos um convite do Sebastião para participar de uma banca e eu conhecia Sebastião pelo nome, pelo que ele tinha publicado, conhecia pessoalmente, né, Sebastião? E passamos algumas horas em Goiânia, eu fui num voo louco que chegou lá já num horário à noite, né, e voltei depois da banca, essas coisas que a gente faz na vida direto, na verdade, e acaba não conhecendo direito, né, a instituição e as instalações ali do anfitrião. E por que que é uma alegria? Porque, na verdade, o curso que vocês vão ter hoje é um curso que é a síntese, né, Sebastião, de décadas de trabalho com a historiografia linguística, de alguém que já historiografou Humboldt, já historiografou Saussure, e que tem uma longa experiência na área de historiografia, e ao mesmo tempo aí vem a parte especial, e na área de semiótica. Então, quando eu penso hoje, e eu fui professor da Patrícia, da professora Patrícia, que foi aluna do Sebastião, e aí eu penso no trabalho que o Sebastião fez lá atrás, na historiografia, está fazendo na historiografia e na semiótica, eu digo certamente, Sebastião aí é um dos nossos ilustres precursores, né? Eu, como alguém que sou apaixonado pela história da linguística, pela historiografia da linguística, e faço semiótica, né, e cada vez mais história da semiótica, não posso ver as coisas de outro modo, né? Então, foi assim, uma incrível convergência entre pesquisadores, professores, autores, que produziu o encontro de hoje. O professor Sebastião está conosco por três meses, fazendo uma colaboração no nosso grupo, aqui na UNESP, nesse contexto remoto, né, então, infelizmente, a gente não tem atividades presenciais ainda, isso vai ficar realmente aí para o começo de 2022. Então, Sebastião, gostaria de agradecer em nome do nosso grupo de pesquisa, te agradeço também em nome da Faculdade de Ciências e Letras, de que eu sou diretor nesse momento, mas aqui a minha participação é mais uma participação efetivamente acadêmica, né, e amigável. E gostaria de dizer também para todos que se tem uma coisa, e é isso que vocês vão aprender com o Sebastião aqui, aqueles que não têm ainda o trato metodológico da historiografia linguística, é se tem uma coisa que realmente nos interessa nos estudos sobre a história, ou seja, na historiografia, na compreensão, nessa reflexão sobre o que é a escrita da história, é a possibilidade que nós temos, graças à historiografia linguística, de nos emancipar intelectualmente, teoricamente e mitodologicamente. E nos emancipar exatamente do que? Nos emancipar das correntes e modas, nos emancipar das teorias concebidas como religiões, ou como grupos fechados de reflexão teórica, e nos colocar como observadores, portanto, ocupando aí uma boa distância do objeto, uma distância que exige a construção de uma exterioridade. A exterioridade não está dada. É a gente que a constrói, estabelece os mecanismos de construção e lá se aloja para observar. Que nos permite ter uma visão sobre a grande duração da história, como diria Godel, e, sobretudo, do fato de que cada época projeta os seus sujeitos epistêmicos de produção do conhecimento, e esses sujeitos, com as suas vicissitudes, com os seus meios, e, eventualmente, sim, com as suas inclinações, constroem a ciência humana falível, imperfectiva, que nós conhecemos. Então, isso é algo que eu demorei alguns anos para entender, e, quando eu entendi, me deu muita leveza, me deu muita clareza, e não me fez adotar uma perspectiva melancólica em relação ao objeto. Porque, quando a gente diz algo, como o que eu acabei de dizer agora, dá a impressão que a gente não se deixa seduzir mais por nenhum objeto, de que a gente se torna desconfiado. Não, não, você acaba procurando os princípios que te ajudam a amar melhor, de modo menos tóxico, de modo menos abusivo, e você consegue, na verdade, ter uma boa relação com a ciência e com a produção da ciência. Então, assim, fica aqui, minha gratidão ao Sebastião, à Patrícia, até que faz essas fontes, que construiu toda a organização desse curso, juntamente com o Sebastião, e a todos vocês que vão segui-lo nas próximas reuniões. Eu, na medida do possível, tinha bloqueado a tarde de hoje para estar com vocês, né? E aí eu fui desbloqueando na marra. Eu vim almoçar, estou fazendo em casa essa intervenção para não me atrasar muito, mas vou voltar para a universidade agora. A gente está em plena organização do plano de reorganização das atividades presenciais, né? Então, aí tem demandas de todos os tipos. Mas vou tentar fazer algumas aparições para aprender com o Sebastião e poder participar do debate. Sebastião, muito obrigado. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Vocês estão me ouvindo bem, eu espero. Sim. Eu fiz a graduação na Unesp, né? Lá em Assis. E isso foi antes de vocês todos nascerem, provavelmente. Mas, então, é uma alegria estar de volta, né? Foi interessante. Essa circunstância, ela é positiva. Eu acho que nós temos dois caminhos diferentes, né? O Imago, que é o grupo de pesquisa onde a Patrícia nasceu, né? Começa com historiografia e caminha para a semiótica. E eu acho que o GPS faz o caminho mais ao contrário, né? Começa na semiótica e caminha para a historiografia. Essa minha estadia dentro do GPS foi planejada porque eu queria realmente estreitar os nossos laços, né? Eu tenho convidado muito você. Convidei você uma vez. Convidei o Cortina, né? O Arnaldo Cortina já três vezes para as bancas aqui. Então, precisava fazer um trabalho de aproximação definitiva. É um prazer muito grande conversar com você. Aquela vez aqui em Goiânia realmente foi uma situação muito difícil. No meio da banca, com participação do Fontani, acabou a eletricidade e eles ficaram lá em Paris sem comunicação com a gente. Foi realmente uma situação complexa, né? Então, eu pretendo fazer uma coisa que eu fiz com a Patrícia lá quando ela começou na historiografia. Nem vou falar a data, Patrícia, porque senão eles vão fazer as contas. Então, vou trabalhar com o básico mesmo, como é que a metodologia da historiografia se formou e como é que ela se desenvolveu no Brasil e como é que nós desenvolvemos ela aqui em Goiânia e qual é a relação do Imago com o SEDOC, por exemplo, com a Ampol, como é que todo esse movimento, né? Historiográfico que eu acho que nos últimos 10 anos quadriplicou de tamanho. No início, nós éramos, acho que uns 10, só esses 10 pesquisadores, essas 10 pessoas se encontravam. Os eventos eram sempre essas 10 pessoas, agora os eventos são super concorridos e tem que fazer uma seleção de quem é que vai apresentar, porque tem muita gente. Então, eu acho que nós estamos fazendo um trabalho interessante. E vai ser muito bom falar para vocês sobre isso. Muito bom, Sebastião. Eu vou passar a palavra para a professora Patrícia, porque ela vai, acho que, introduzir o nosso convidado, o nosso professor, nessa cidade, nos próximos dias. Eu não consegui achar todos, mas está aqui uma das obras do Sebastião. Ah, você conseguiu essa daí, essa aí está esgotada absolutamente. Essa é a historiografia de Fernando Saussure, que recomendo muito a todos vocês. Então, mais uma vez, obrigado, Sebastião. Eu vou me retirar agora, quando a Patrícia começar. Desejo uma boa atividade a todas e a todos. E você falou, fez uma observação interessante. Como a área de historiografia vem crescendo, né? Eu não sei se é um fenômeno que a gente pode atribuir a um contexto mundial, mas o fato é que, no Brasil, especificamente, a gente percebe a aceleração desses estudos. De modo que, quando o Körner faz aquela provocaçãozinha, dizendo que, bom, alguém que faz historiografia linguística, história da linguística, está numa situação tão precária, em outros termos, né? Como um semioticista. Veja que a gente está ali, pau a pau. E, sobretudo, quem é da historiografia e da semiótica, é mais mosca branca ainda, né? Está mais reduzido ainda. Pátia, por favor, é com você. Tá, pessoal? Boa atividade. Grande abraço, Sebastião. Obrigado. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui muito feliz. Obrigada, Jean, pela abertura. Obrigada, Sebastião, por aceitar o convite, por passar esse momento com a gente aqui no GPS. Eu fico duplamente feliz, né? De ter aqui todos aqueles que me influenciaram, né? No meu percurso acadêmico, né? O Sebastião, com quem eu aprendi a fazer historiografia linguística. Com o Jean, né? Que depois eu aprofundei os estudos em historiografia e em semiótica. Então, eu vou fazer a apresentação do nosso convidado. E, assim, vou reforçar que estou muito feliz e tenho certeza que esses dois dias serão de muito aprendizado. Bom, o professor Sebastião Elias Milani, ele possui graduação em letras português e francês pela Universidade Estadual Paulista, né? Do campus de Assis. Ele fez mestrado em linguística pela Universidade de São Paulo, pela sub-área em historiografia linguística e doutorado em semiótica e linguística geral, sub-área em historiografia linguística pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é estatutário, né? É titular da Universidade Federal de Goiás. Ele tem experiência na área de linguística, com ênfase em historiografia linguística e teoria semiótica, atuando principalmente nos seguintes temas na graduação em letras. Fonologia, morfologia, semântica, linguística, diacrônica e semiótica. E na pós-graduação em linguística, historiografia linguística e teoria semiótica. E é líder do grupo de pesquisa em historiografia linguística e teoria semiótica, que se chama IMAGO. O professor Sebastião deve falar um pouco mais para vocês, depois eu vou colocar aqui o link. A Cátia, inclusive, colocou aqui no chat, perguntando qual que era o livro que o Jean mostrou. Lá na página do IMAGO, tem todas as publicações do professor Sebastião. Infelizmente, eu tive o azar de emprestar dois livros que o professor Sebastião publicou e não me devolveram. E, infelizmente, hoje eu só tenho esse, né? Que é Aspectos Historiográficos e Linguísticos do Século XIX, que é excelente. Mas, para quem não conhece o grupo IMAGO, lá na página, o professor Sebastião faz uma apresentação do grupo, traz um pouco do seu método, né? E, assim, hoje e quinta-feira, nós vamos aprender bastante. Professor Sebastião, eu passo a palavra para você. Seja muito bem-vindo, novamente, e muito obrigada. Obrigado, Patrícia. E boa tarde, novamente, a todos. Então, vamos começar, senão a gente não faz nada hoje, né? Porque eu tenho muita coisa, eu planejei tanta coisa. Então, eu vou compartilhar a tela e eu mostro a bibliografia que eu quero que vocês leiam, tá? E aí, o que eu quero não, que vocês podem ler, né? E vocês, então, depois eu sigo com o que eu planejei e vocês vão, então, seguindo aí, conforme vocês puderem, vocês vão lendo, tá? Então, aqui nas publicações, tem a lista toda dos mestrados, tem os meus livros, estão todos em PDF, tá? Comprar é caro, então, usem o PDF. Tem artigos, alguns meus, outros dos alunos do IMAGO, tem as dissertações de mestrado, inclusive a da Patrícia está aqui, se vocês quiserem depois questionar ela, faz aí, ó, pega aí o texto e pode fazer. Tem aí as teses de doutorado, inclusive a minha está aqui, né? E as outras dos ex-alunos do IMAGO estão aí. Nem todos trabalharam com historiografia, mas as que estão aí são todas de historiografia, tá? Então, essa é a página, né? Vocês estão vendo bem aí. E depois nós vamos falar disso aqui, tá? Também. Então, eu vou tirar da tela e aí vocês podem acessar agora e olhar o que vocês quiserem, tá? Então, eu não vou compartilhar por hora, se vocês não conseguirem acompanhar o que eu estou falando, vocês me falem que eu compartilho os textos, tá? Vocês podem fechar as câmeras, não tem nenhum problema. Vocês podem levantar a mão e perguntar coisas, ou se não quiserem falar, mandem a pergunta que a Patrícia, ela transmite para mim, tá? Então, o que eu vou fazer hoje é mostrar qual é o percurso que a historiografia fez e qual é o percurso que a gente deve fazer para montar um projeto de historiografia, né? Ou desenvolver um projeto de historiografia. Quando eu comecei a estudar lá na USP, lá nos anos 90 e 91, especificamente, não existia uma metodologia clara para historiografia, e a última ainda era doutoranda, então também não tinha. O que nós tínhamos era a nossa imaginação e coisas que a gente lia do Peter Burke, do Conrad Kana, que era jovem na época também, ainda não tinha produzido os textos que a gente lê atualmente. Então, era muito usar a imaginação e como fazer. Os professores que faziam historiografia na USP, na época, eram o Blinkenstein, a Leonor Lopes Favre e o Carlos Alberto da Fonseca, que eram os que se dedicavam a fazer historiografia linguística, né? Na época, a gente não tinha nem a área constituída. Tanto é que quando a Altman propôs o grupo na Ampol, ela propôs historiografia da linguística brasileira, é um nome que permanece até hoje. Eu não faço mais parte da associação, por uma questão de logística, né? Porque fica difícil participar muito das coisas aí em São Paulo. Agora está mais fácil, né? Mas vamos ver como é que fica a partir do ano que vem. Mas eu continuo ajudando nas revistas, né? Dando pareceres para os artigos, continuo em contato com eles, porque a gente participa das bancas aí, eles participam das bancas aqui. Então, é assim que eu pretendo trabalhar hoje, mostrando quais são os princípios da metodologia e qual a relação dela com o estudo da linguagem e como é que alguém que está iniciando um projeto de pesquisa em historiografia linguística deve proceder para constituir o objeto de pesquisa. Porque eu acho que esse é o maior problema em todos os projetos que eu orientei, como chegar a ter um objeto de pesquisa que possa ser manuseado, que possa ser estudado e historiografado. Então, eu vou... Aos princípios que nortearam, acho que toda a pesquisa em historiografia linguística ou em linguagem no século XX, e também isso envolve não só a historiografia linguística como a pragmática e a semiótica. Vamos falar das duas, né? Que são os temas básicos aqui para todo mundo. Então, a primeira noção que eu queria dizer para vocês vem lá de Aristóteles, que é uma noção muito importante, que se repete demais em todas as vezes que alguém escreve sobre metodologia da pesquisa. Está no livro A Política. Na política, como em todas as ciências, devemos analisar um composto até os elementos mais simples. Então, essa é uma máxima que o IOMIS deve, vai repetir, vou ler para vocês, e que norteia todo o estudo científico, não só na linguagem e outras ciências também, mas vamos falar de linguagem, né? Então, toda ciência, ela deve analisar o composto até os elementos mais simples, né? Então, em todas as suas dimensões, começando do mais amplo até o mais simples. O IOMIS leve vai dizer isso de uma maneira mais profunda, né? Ele vai dizer que nós devemos, então, analisar o processo, né? Que é o texto numa descrição exaustiva e não contraditória. Então, vamos ver o que é... Como é que o IOMIS leve nos prolegômenos, ele monta a ideia de como se deve proceder em teoria da linguagem. Isso é fundamental para que a gente desenvolva os nossos projetos. É bom que se diga, e vou repetir, tenho certeza que vocês já ouviram isso outras vezes, qualquer projeto de pesquisa sempre parte de uma teoria geral. Então, o que a gente lê, o que a gente escuta na fala dos orientadores e dos colegas e dos professores com quem a gente tem contato, é sempre que nós aprendemos uma teoria geral, né? E essa teoria geral, ela deve ser adaptada à situação do projeto. Isso quer dizer que todo projeto tem uma metodologia que é sua, que é específica. E é por isso que nós sempre que escrevemos um trabalho de pesquisa, somos exortados, né? A escrever uma metodologia, né? A dizer qual foi a metodologia que nós praticamos. Então, a gente sempre começa, a minha metodologia é historiográfico-linguística, e aí eu fiz isso, 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 né? Segui esses passos. Então, a uma certa medida, o projeto exigiu uma certa adaptação na metodologia geral. E, então, acaba que todo projeto tem, então, uma metodologia que é sua, né? E um conceito importante da prática historiográfica que eu oriento os meus alunos é sempre pensar que conceitos tendem a ser repetidos, né? Então, os conceitos, eles dificilmente mudam, né? Então, se nós fizéssemos, eu já fiz isso, né? Uma historiografia do conceito de língua desde os textos mais antigos que nós conhecemos, né? No Ocidente. Por exemplo, os textos de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, e aí o século XVI, XVII, XVIII, o conceito de língua, ele se repete e se renova, né? Ele se repete e se renova. Então, ele se repete como conceito e ele se renova enquanto metodologia. Então, sempre que nós temos um conceito de língua, a gente sempre sabe que o que vai variar é o princípio metodológico que norteou aquele pesquisador, que norteia o trabalho daquele pesquisador. Então, isso é uma coisa importante para o trabalho em historiografia, que tende a lidar com comparações de conceitos, né? Então, fica aí essa máxima, né? Conceitos tendem a se repetir e as metodologias tendem a evoluir. Então, tudo que for metodologia tende a ser criatividade, tudo que for conceito tende a ser tradição, tá? Então, isso é importante na historiografia, porque o que muda, de fato, de um pesquisador para outro, se a gente compara, é profundamente a metodologia, o modo como observa o objeto, o modo como estuda o objeto. Então, como o nosso objeto quase sempre ou é linguagem ou é língua, na medida que a gente consiga separar isso, teoricamente, então, é sempre uma... Quando se vai estudar vários autores ou várias épocas, isso vai depender do projeto, nós sempre vamos nos deparar com conceitos gerais metodológicos que norteiam o conceito e, então, que o modifica. É assim que a historiografia tende a trabalhar. Conceitos tendem a serem repetidos e as metodologias tendem a ser criativas, tendem a ser ruptura, tá? Então, continuidade e ruptura que são temas fundamentais para a historiografia. Então, quando a gente está fazendo comparação, desenvolvimento, desenvolvendo projetos ao longo de um período de tempo, nós sempre vamos lidar com essa situação. Conceitos tendem a se repetir e metodologias tendem a se modificar. Então, a criatividade sempre é metodológica, ela nunca é conceitual. Então, mas os conceitos podem morrer, né? Os conceitos podem morrer. E, quando eles morrem, outros conceitos surgem no lugar. Mas, na nossa área, que é uma área, assim, muito vinculada à tradição, os conceitos, eles são sempre nomeados com os nomes, né? Os nomes são repetidos. Então, como os nomes são repetidos, e eles são repetidos a partir de um aprendizado feito ao longo de um processo de assimilação da própria língua, então, a tendência é que os conceitos se repitam muito, né? Então, dito isso, vamos ver como é que o Iomes Levy nos ensinou a lidar com o texto. Então, outra questão importante que vai aparecer aqui, a historiografia linguística estuda texto, tá? Então, o objeto de estudo inicial sempre é um texto. Então, quando vocês vão trabalhar historiograficamente, tem que ter um objeto concreto chamado texto para estudar. E é a partir deste texto que nós vamos dizer o que vamos dizer. Isso cria uma enorme dificuldade, porque textos pertencem a uma data específica e a um lugar específico. Eles não podem ser tirados deste tempo e deste espaço. Então, fazer outras aproximações, tirar fora do tempo e do espaço em que o texto está, constitui um desmantelamento daquilo que é o objeto de pesquisa. Por isso que constituir o objeto de pesquisa em historiografia linguística é um grande desafio, tá? Então, lá no Iomes Levy, o texto é os prolegômenos, né? Então, prolegômenos a uma teoria da linguagem, página 4, tá? Depois, eu coloco o link, porque eu fiz uma pasta no OnDrive com os livros que eu quero que vocês leiam. e eu vou passar, então, pra vocês o link dos textos e quem quiser acompanhar, vai acompanhando, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Vou compartilhar com você, tá, Patrícia? Aí você coloca no chat. Combinado. Isso. Acho que já foi. Veja aí no seu WhatsApp. Então, olha só. Na página 4. O trabalho preliminar de uma tal linguística consiste em construir uma teoria da linguagem que formule e descubra as premissas dessa linguagem que indique seus métodos e fixe seus caminhos, tá? Então, qualquer teoria da linguagem, então, vai ter que partir desse princípio, né? Descobrir as premissas, né? E indicar o método que possa marcar o caminho a ser estudado, tá? Então, na página 8, tá? É uma síntese bem rápida que eu preciso mostrar para vocês para organizar o nosso trabalho. Página 8. Em todo caso, parece legítimo propor, a priori, a hipótese de que a todo processo corresponde um sistema. Então, nós devemos entender no trabalho do Iomisleve que processo é texto, tá? Num sentido semiótico mesmo, tá? Não é só o texto verbal, mas qualquer manifestação do pensamento em uma matéria, né? Que possa ser lida, transformada em sensação, é texto. Corresponde a um sistema. E o sistema, para nós, estudantes de teoria da linguagem, é a língua. Então, para o Iomisleve, o mundo se constitui num sistema e o sistema básico é a língua, né? Então, corresponde a um sistema que permite analisá-lo e descrevê-lo através de um número restrito de premissas. Muito importante para que a gente faça teoria da linguagem, muito importante em historiografia linguística, é que a gente tenha uma premissa só como base para o trabalho. Um trabalho de pesquisa que tenha muitas premissas, ele vai ficar perdido. Então, um número muito restrito de premissas, né? O Conrad Kanner, que é o nosso líder inicial, né? Quem propôs uma teoria inicial, propõe três premissas, mas cada uma a um tempo distinto, separada das outras. Nós vamos olhar um pouco para elas aqui, tá? Então, o texto é o processo, então, vocês... O processo é o pensamento, tá? Então, o texto é o processo, o pensamento é processo. Logo, o texto, ele está vinculado ao pensamento. Então, de um lado, nós temos o pensamento como substância, do outro, nós temos o texto como forma, tá? Percebam que se o texto é forma, ele é forma porque a língua é forma, tá? E o texto é substância porque o pensamento é substância. Logo, no texto, nós temos forma e substância juntas, tá? Então, a substância faz parte da linguagem e a forma faz parte da linguagem. Então, a forma mínima do plano de expressão é o fonema, a forma intermediária é o signo e a forma maior é o texto, né? Isso está bem explicado lá no Banveniste, no capítulo 10 do livro 1, né? O Yomisleve repete isso, repete aquela descrição de maneira bastante profunda. Até mais que o Banveniste, que ele se concentra mais no plano de expressão. O Yomisleve se concentra mais no plano de conteúdo. Então, a substância do plano de conteúdo é o pensamento, que é o processo, que é o texto que se manifesta na forma da língua no texto manifestado. Então, a substância é o pensamento, a forma é o texto. E, entre o pensamento e a manifestação, nós temos a língua que é a forma, como disse o Sossuírio. A língua coloca a forma, coloca a forma do texto no pensamento. deve ser possível considerar todo o processo como composto por um número limitado de elementos que constantemente reaparecem em novas combinações. Então, a língua obriga a isso. O texto é uma recombinação ou nova combinação de elementos existentes. Por isso, quando a gente estuda um texto, a gente vai procurar, nós devemos procurar a estrutura sistemática que deu formato ao texto. Para nós, historiógrafos, isso é muito importante. Porque, se nós trabalhamos com textos de tempos muito anteriores ao nosso, nós devemos, então, nos preocupar com essa realidade. Qual é a realidade concreta em que esse texto foi produzido? E em qual sistema social e linguístico ele foi produzido? Bom, página 9. Espero que esteja tudo bem, né? Para ti, se aparecer alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem ir apresentando, tá? Por enquanto, tudo certo, Sebastião. o objetivo da teoria da linguagem é verificar a tese da existência de um sistema subjacente ao processo. Essa é uma afirmação importante para nós. Então, todo processo, todo texto tem um sistema subjacente. O sistema é o da língua, né? Então, o da língua da língua como universo social, tá? Então, se nós estivermos trabalhando, historiografando pinturas, estivermos estudando a historiografia de uma obra de arte, nós vamos, então, lidar com elementos do sistema que não são exatamente os elementos verbais, mas que estão no mesmo sistema linguístico, porque a língua ela congrega todos os sistemas textuais, né? Então, tudo que for texto, tudo que for processo, necessariamente estará presente na língua, né? Então, fora da língua não existe possibilidade de nós estudarmos algo que ocorreu em uma sociedade e que esteja manifestada num texto, tá? Página 11. Uma teoria, para ser a mais simples possível, só deve elaborar a partir das premissas que sejam necessariamente exigidas por seu objeto. então, vamos voltar lá no início do que eu falei, então, todas as vezes que nós assimilamos uma teoria geral, né? Nós vamos, ah, vou estudar com o professor Portela, lá na Unesp, ou com o professor Sebastião, lá na UFG, então, eu vou entrar na teoria que ele trabalha, eu vou entrar na metodologia dele. Evidentemente que eu não vou conseguir transferir a minha metodologia inteira para o meu aluno, mas ele vai se espelhar naquilo que eu faço, e aí eu sempre incentivo, todos os orientadores fazem isso, incentivam os seus alunos a criar a sua própria versão daquela metodologia. e essa criação ela sempre vai partir do objeto, né? É do objeto, é o objeto que precisa ser historiografado, é o objeto que precisa, então, ser constituído como objeto, né? Isso é a parte mais difícil da historiografia, constituir o objeto da pesquisa, né? Ah, eu vou estudar o Morfologia do Conto Maravilhoso do Vladimir Propp. Não, o livro inteiro não vai, o Vladimir Propp inteiro não vai, então, o que que vai estudar? Então, vai ter que constituir um objeto, estudar o texto, ver o que que é que é importante ser historiografado, ver o que que é importante para aquele projeto de ser constituído como objeto. Ah, eu quero estudar o conceito tal, né? Um certo conceito. Então, a partir daí, eu tenho esse conceito lá do Banveniste, lá do Saussure, o conceito de língua do Saussure. Então, em que contexto o Saussure constituiu esse conceito de língua? E por que que o conceito de língua dele é diferente do conceito de língua de seus anteriores, como o Schleicher, o Humboldt, o Kondiak, que eram leituras de cabeceira dele, né? E de que maneira esse conceito de língua é diferente? Ele não é diferente, porque ele é o mesmo conceito de língua, mas o Saussure, ele era espetacular em relação à questão metodológica. É isso que faz a diferença no trabalho dele, como é o que faz a diferença no trabalho de todo mundo. então, metodologicamente, o que faz o conceito de língua do Saussure ser diferente dos outros conceitos de língua que ele assimilou, que ele leu, que ele estudou, tá? Então, isso é importante. Então, eu vou constituir o conceito de língua do Saussure e eu vou historiografar as suas fontes marcadas e não marcadas. No caso do Saussure, as fontes não marcadas são muito importantes, porque ele não, como não foi ele que publicou o curso, né? Nos outros textos dele, é fácil olhar as fontes, né? Porque elas são marcadas. mas no curso as fontes não foram marcadas, porque não foi ele que escreveu o texto, né? Então, e parece que nas aulas ele não tinha o hábito de citar muito, né? Tanto é que nem nos manuscritos aparecem as suas fontes. Tá? Então, como é que nós vamos verificar a constituição deste objeto? Como é que esse objeto vai ser historiografado? Então, nós não vamos historiografar o Saussure inteiro, nós vamos historiografar só o conceito de língua. Então, isso é importante quando a gente está montando o objeto de pesquisa. Eu insisto, o objeto de pesquisa não é o livro tal, não é a obra tal, mas é uma síntese historiográfica daquele, daquilo que se intenciona historiografar. Na maioria das vezes, eu me deparo com a seguinte situação com os meus alunos e eu acho que vocês vão se reconhecer nisso como professores e como alunos. Eu adoro a obra tal, do fulano de tal, acho que ela diz muito para mim, me ensina muito e eu queria fazer a historiografia daquele texto. Então, tem que pensar o que é importante naquele texto em princípio. O que é mais importante naquele texto? Então, é um exercício de ler o texto profundamente e fazer uma síntese daquele texto. e esta síntese vai ser, então, um misto de pontos de vista. Então, não pode se afastar do ponto de vista da obra, de jeito nenhum. Então, tem que manter o ponto de vista da obra, tem que se exercitar na imparcialidade o máximo que conseguir e deve conseguir ser imparcial e, ao mesmo tempo, deve ter, então, a perspicácia de saber aquilo que é importante para o seu trabalho. Então, vai constituir essa síntese da obra e, a partir desta síntese é que se vai construir uma historiografia. Como eu disse, ninguém consegue fazer historiografia de tudo, de uma vez. Tem que, então, construir um objeto. E construir o objeto a partir de um conjunto de texto, a partir de um texto, geralmente demanda um exercício muito difícil de ser feito, tá? Mas que é obrigatório de ser feito ou o trabalho vai chegar no final de maneira ruim, assim, né? Vou deixar assim, tá? A descrição deve, estão lá na página 11 ainda, né? A descrição deve ser não contraditória, exaustiva e tão simples quanto possível. A exigência da não contradição prevalece sobre a descrição exaustiva e a exigência da descrição exaustiva prevalece sobre a exigência da simplicidade. Então, essas são máximas importantes que o IOMES leve à ponta, né? Para qualquer estudo sobre a linguagem, tá? E eu sempre repito isso para os meus alunos e sempre que eu vou começar um projeto de historiografia, eu estou começando um agora, eu volto nisso, eu leio e eu exercito esses conceitos e eu tento aplicá-los ao que eu estou fazendo, porque eles norteiam o trabalho em teoria de linguagem. Na página 19, tem uma outra observação importante, tem três, na verdade. É possível dizer, portanto, que uma teoria, no sentido em que entendemos esse termo, tem por objetivo elaborar um procedimento por meio do qual se possa descrever não contraditoriamente e exaustivamente objetos dados de uma suposta natureza, tá? A outra observação, uma teoria deve ser geral no sentido em que ela deve pôr à nossa disposição um instrumental que nos permita reconhecer não apenas um dado objeto ou objetos já submetidos à nossa experiência, como também todos os objetos possíveis da mesma natureza suposta. E a outra observação, a teoria da linguagem se interessa pelo texto, tá? Isso é uma premissa fundamental para a historiografia linguística, tá? Então, não importa qual o percurso metodológico que nós vamos fazer dentro da historiografia. Nós sempre vamos ter como premissa inicial que nós vamos, então, trabalhar a partir de texto, tá? Isso é um legado da história tradicional, não é? Que não pode ser desvirtuado, tá? Então, a teoria da linguagem se interessa pelo texto. E seu objetivo é indicar um procedimento que permita o reconhecimento de um dado texto por meio de uma descrição não contraditória e exaustiva dele. Então, o que quer dizer fazer uma descrição exaustiva? Vocês estão acostumados a lidar com isso na semiótica ou em outra teoria, a descrição exaustiva é aquela que coloca à prova e em teste todos os dados que o texto estiver disponibilizando na visão de quem estiver fazendo, tá? Então, é lógico que a exaustividade alcançada por alguém muito experiente é bem diferente daquela alcançada por alguém com menos experiência. Mas isso não é subterfúgio para desistir da análise, né? Então, a análise tem que ser exaustiva e na medida em que ela deve testar todos os campos possíveis do texto. E não deve ser contraditória, quer dizer, uma parte da análise não pode contradizer a outra, caso contrário, isso resultaria num engano, tá? Então, na página 27 tem uma outra observação importante. Partindo do texto como dado e procurando indicar o caminho para uma descrição não contraditória e exaustiva deste texto, através de uma análise, uma passagem dedutiva da classe para o componente e componente de componente é necessário que os níveis mais profundos do sistema de definições da teoria da linguagem tratem do princípio desta análise. Então, nós vamos, então, testar, dividir o texto em partes, componentes, componentes dos componentes até os níveis mais profundos. A teoria semiótica trata isso muito bem, sobretudo a semiótica do discurso, ela lida com níveis cada vez mais profundos e se vocês forem lá no texto do Bom Venício, no capítulo 10 do livro 1, nos níveis da análise linguística, nós vamos desde os níveis mais profundos como o merisma e o fonema até os níveis que compõem toda a significação que é a frase e o texto. tá? Então, todos os níveis devem ser testados, tá? A escolha de uma base de análise variará de acordo com o texto, tá? Então, a base de análise que vocês vão escolher é a historiografia linguística. Então, nós temos aí muitos textos teóricos que nos ensinam os princípios iniciais, nós vamos olhar dois aqui e depois eu vou mostrar como é que eu fiz numa tentativa de criar um mecanismo possível de leitura para vocês, para quem estiver iniciando neste caminho, né? Então, de acordo com o texto, tá? Um cálculo geral que leva em consideração todas as possibilidades cabíveis. É aí que entra o orientador, né? Ele vai ajudar a fazer isso, né? Para quem está na pós-graduação, é assim, né? Para quem já passou desse nível e tem que trabalhar sozinho, tem sempre que se fazer essa pergunta e voltar nessa pergunta até o último segundo da execução dos textos finais do projeto. O resultado da análise deve ser exaustivo, tá? A gente deve alcançar uma exaustividade em relação ao objeto. O que quer dizer isso? Não devemos deixar lacunas para possíveis erros e nem cometer erros básicos na historiografia de comparar textos de épocas diferentes para não cometermos o engano de colocar alguém do século XX como leitura para alguém do século XVI. As palavras são muito traidoras e isso não é incomum, né? Frequentemente em artigos a gente tem dificuldade para saber qual é a fonte de quem, né? A primeira tarefa da análise, portanto, consiste em efetuar uma divisão do processo. Então, eu lembro a vocês que o Yomisleve chama texto de processo e também chama o pensamento de processo. Então, o texto e o pensamento eles são de equivalências, eles têm equivalência. Um é a substância e o outro é a forma. O texto é a forma, o pensamento é a substância. O texto é uma cadeia e todas as partes, né? Proposições, palavras, sílabas e etc. Também são cadeias. Com exceção das partes irredutíveis que não podem ser submetidas à análise. Eu vou terminar de ler as observações da página 34 e aí eu volto ao assunto. A existência da exaustividade impede de que se fique apenas numa simples divisão do texto, né? Mas as partes que ela discerne deverão ser por sua vez divididas e assim por diante até o esgotamento da divisão, tá? A análise exaustiva do texto tem então a forma de um procedimento que se compõe de uma divisão continuada ou de um complexo de divisões no qual cada operação consiste em uma simples divisão mínima. Então, para se chegar na exaustividade do texto, nós devemos então ir dividindo esse texto conforme nós formos localizando as significações que nos interessa, tá? Então, devemos proceder dessa maneira. Então, divide as partes, divide em outras partes e até que a gente consegue fazer a síntese historiográfica que vai nos permitir construir uma historiografia sobre determinados elementos de um determinado texto ou de vários textos, tá? Quando a gente compara textos, esse exercício ele é de fundamental importância, porque devemos então localizar o conceito, localizar no tempo e no espaço como é que esses conceitos foram elaborados e qual seria a premissa básica de cada um desses textos e então proceder à comparação. Os riscos de errar são enormes, tá? Eu já escrevi artigos assim e quando a gente termina a gente volta e começa a repensar e acha que cometeu um monte de enganos, né? Aquela insegurança ela costuma ser muito grande. Então, quando a gente compara diferentes textos de diferentes épocas, tá? Então, essa tarefa da divisão é aquela que o Banveniste propõe lá nos níveis da análise linguística. Esse texto é anterior àquele, tá? Esse texto é de 39, né? Os prolegômenos e aquele texto do Banveniste já é dos anos 60, né? Se não me engano é de 64, não tenho de memória exatamente. Então, mas o texto do Banveniste ele é os níveis da análise ele mostra com profundidade o processo de divisão do texto, texto, no caso do Banveniste ele fala bastante do texto verbal escrito, né? Ele se atém muito a isso. Dá pra atuar, dá pra pensar no texto falado também a partir da proposta dele. Mas ele se preocupa mais com o texto escrito, os exemplos dele são sempre de texto escrito. Então, essas são questões importantes que estão lá nos prolegômenos. Eu sugiro uma leitura, antes de constituir o projeto de pesquisa em historiografia, uma leitura dos prolegômenos pode ajudar bastante na construção do objeto, tá? E na construção do projeto. Não é uma leitura fácil, mas esse texto ele é fundamental pra qualquer teoria da linguagem desenvolvida no século XX. vocês querem discutir alguma coisa, tem alguma pergunta, alguma proposta? Ou eu posso continuar? Deixa eu olhar aqui no chat. A divisão das partes, a exaustividade já são questões metodológicas? Então, Cláudia, pra que a gente consiga, então, boa tarde, Matheus, para que a gente consiga constituir o objeto de historiografação, é preciso proceder esse estágio inicial de uma leitura exaustiva do texto. Então, tentando mapear quais são os conceitos que interessam para o projeto, tá? Então, não tem como estudar uma obra inteira, então, essa exaustividade, ela é, então, premissa básica para qualquer projeto de pesquisa em linguagem, qualquer projeto de pesquisa que trabalhe com o texto. No caso da historiografia linguística, para que a gente constitua o objeto, a gente precisa fazer esse trabalho de exaustividade para constituir o objeto. A partir daí, nós podemos, vamos ter os procedimentos historiográficos que são fundamentais para construir, então, a historiografia linguística de determinado conceito ou de determinada obra ou de determinado autor. Então, e aí, nós podemos, não sei se eu melhorei para você, melhorou? você me entendeu, Claudio? Então, a partir de agora, então, eu vou entrar na metodologia específica da historiografia linguística. Digamos que essas questões que eu falei do Aristóteles, do Iomislevi e até mesmo do Saussure, porque vão entrar, esses conceitos, eles vão entrar, eles são, então, anteriores à constituição do projeto metodológico. Então, a historiografia vai nascer desse pensamento, vai nascer da constituição da linguística, e da constituição da discussão histórica. Vai dar tempo, eu tenho certeza, de a gente olhar um pouco o texto do Peter Burke. Eu separei algumas questões no texto do Peter Burke para que a gente possa, então, debater aqui hoje. Então, isso, fica, então, essa fonte inicial para o desenvolvimento metodológico da historiografia. Sebastião, uma pergunta, era para estar projetando algum slide, não, né? Não, eu estou lendo os textos, vocês estão me vendo na tela, eu não estou compartilhando, tá? Ah, não, está certo, então, perfeito. Aí, você, mais assim, os livros que eu coloquei lá na página, eu fui destacando esses trechos, né? Eu acho que estão marcados, não tenho certeza. Por isso que eu estou falando das páginas que eu estou lendo. Tá, tá perfeito, então, obrigado. Mas se vocês quiserem, eu posso compartilhar, não tem problema. Vocês querem que eu compartilhe? Aí vocês vão ter que lidar com as... Ah, tá, só alguns, né? Alguns dos textos que estão lá, é... O tipo de... de... PDF não permite as marcações. É o caso do texto do Conrad Kanner. Deixe-me olhar. Faz dias que eu mexi nisso e eu não me lembro direito. o que está lá são as quatro... quatro... os quatro textos. Vamos ver. Então, vamos lá para a página 45, né? Tá. 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 Eu vou falar agora do texto do Conrad Kanner. E aí, as partes estão marcadas no texto dele, tá? Eu acho que eu passei para vocês o link do... É isso sim, ó. As partes estão marcadas, tá? Então, eu vou lendo aqui e vocês vão seguindo lá no texto, se vocês quiserem. Mas eu vou... Eu não vou me apressar. Por isso, provavelmente, vocês vão conseguir acompanhar, tá? De todo modo, vocês podem me interromper, tá? Não tem problema, não. Página 45. A historiografia linguística... Ó, estou no texto do Conrad Kanner. Ele escreveu esse texto no Brasil, né? Para publicar na revista da Ampol. Isso foi em 96. Esse é o primeiro texto assim, metodológico que apareceu no Brasil. Ele já existia, né? Mas em inglês e em alemão, né? Eu acho que esse texto ele fez no Brasil mesmo, quando ele estava em São Paulo, a convite da... Foi quando eu o conheci, tá? Quando ele esteve em São Paulo, eu estudava na USP e eu o conheci. Então, olha só. Página 45. A historiografia linguística no sentido dos princípios escritos da história, dos estudos da linguagem, o que é naturalmente inclui a discussão de questões de metodologia e epistemologia, é, não, talvez, mais tradicional, no sentido de... No texto... No texto da Ampol está traduzido, tá? Então, historiografia linguística no sentido do modo de escrever a história do estudo da linguagem baseada em princípios, o que naturalmente inclui a discussão de questões de metodologia e epistemologia, e não no, talvez, mais tradicional sentido de meramente registrar a história ou escrever a história da pesquisa linguística, é de safra recente, tá? Então, isso em 90 e... Ele escreveu isso em 93, né? E foi publicado no Brasil em 96, né? Então, realmente era muito recente, tá? Esse é o primeiro texto de caráter metodológico publicado no Brasil, mas ele já tinha sido publicado em inglês e alemão, então... Mas ele aparece como uma solução importante para nós, né? Porque até então, como eu disse, a gente fazia historiografia, os meus trabalhos com o Carlos, era muito assim da gente chegar a uma conclusão de como fazer, tá? Então, nós não tínhamos muito material no que nos basearmos para constituir uma teoria geral. Enquanto tal, deve ser distinguida da história da linguística ou história das ciências da linguagem. O efetivo registro da resgitae da pesquisa linguística através dos séculos. Assim, historiografia da linguística ou historiografia linguística, como se tornou mais amplamente empregado, é mais do que um termo para descrever a atividade de escrever a história, embora, com certeza, tenha relação com ela. Então, o nome historiografia linguística vem aí do inglês, porque em inglês é a mesma coisa, os significados não são diferentes. Em português, existe uma certa polêmica entre esses dois nomes, porque atribui-se o nome historiografia da linguística ao estudo da teoria, da teoria linguística e historiografia linguística a textos que trabalham com história da gramática, mas, de um modo geral, essa distinção não existe. Ela existe mais para agrupar os trabalhos, para organizar textos, mas, como metodologia, é a mesma metodologia. Os nomes variam, mas a metodologia é a mesma. Um pouco essa distinção se deve aos estudos iniciais aí mesmo do início do século, do início desse período, final do século 20, 88, 89, 90, até 90, até esse período que a gente não tinha uma metodologia pré-estabelecida. Então, falava-se numa divisão de historiografia linguística quando a teoria se tratava, era aplicada a textos que tratassem de teoria da linguagem e historiografia linguística quando o texto tratava de história da língua, né? Historiografia da língua, tá? Bom, como eu disse, esse movimento, ele só serve mesmo para organizar eventos, né? Os eventos costumam se separar de acordo com a temática do objeto de pesquisa, mas a metodologia para os dois trabalhos é a mesma. Por isso, a associação da Ampol nunca separa os trabalhos, é sempre o mesmo GT. Então, a história da linguística, campo de estudo que trata da descrição do desenvolvimento da ciência da linguagem desde seu início até os desenvolvimentos atuais, obteve ao que parece fama merecida em anos recentes, tá? Então, a história da linguística. Bom, mais abaixo no texto, eu não vou ler todo o texto, senão a gente não termina nada hoje e eu amanhã, na quinta-feira, eu gostaria de mostrar exemplos de pesquisas em historiografia para que vocês possam ver esse método aplicado, tá? Então, olha só, seria desejável que este debate continuasse, já que ainda não se pode dizer que há, em algum grau satisfatório, uma maneira única de proceder na pesquisa historiográfica em linguística. Isso lá, em 1996, nós evoluímos bastante e atualmente nós temos metodologias prontas muito boas. Então, vocês podem procurar na internet, não vai dar tempo para analisar aqui, mas a do Javier Laborda, né? é um professor em Salamanca que tem princípios historiográficos desenvolvidos, são os mesmos, partem-se das mesmas ideias, né? E se desenvolve perfis de pesquisa. o Pierre Swiggers, que vocês devem já ter ouvido falar muito, os textos dele não costumam trazer metodologia muito explícita, mas ele tem textos sobre metodologia, o Silvanogu, tem artigos na internet facilmente encontráveis, que partem desses princípios do Conrad Cana e desenvolve outros princípios para estudar linguagem, né? Então, e aqui eu vou falar esses do Conrad Cana e vou falar como é que eu me desenvolvi dentro da pós-graduação da UFG no sentido de ajudar os alunos a produzir historiografia ou aprender a fazer historiografia, tá? O meu objetivo quando eu criei o Imago foi justamente simplificar este processo de assimilação dos conceitos metodológicos da historiografia e aí eu fiz alguns malabarismos e construí princípios que são questionáveis, mas é por isso mesmo que eles estão lá, né? Os alunos começam ali e aí eles aprofundam naquilo que estão fazendo. Então, continuando, são os meus cachorros, tá, gente? Os historiadores da linguística devem insistir em buscar seu próprio quadro de trabalho, sua própria metodologia e epistemologia. Aí nós vamos voltar lá no Iomisleve porque há um diálogo aqui com Iomisleve, tá? Então, nós sempre vamos ter uma teoria geral, exatamente, uma teoria geral que vai nos ajudar, então, esse quadro de trabalho, né, que vai, então, nos ajudar a adaptar a nossa metodologia ao objeto que nós estamos desenvolvendo. Então, essa atenção aí, né, que o Conrad Kanner nos chama, né, que nós, então, nós devemos buscar o nosso quadro de trabalho, né, a própria metodologia e epistemologia, tá? Então, a partir daquilo que nós já temos, né, como dado, nós vamos, então, desenvolver, aprofundar a metodologia e a epistemologia. Então, continuando, tá? Olha só, na página 47, sem dúvida, a construção das verdadeiras bases da historiografia, da linguística, então, eu volto a insistir, o texto foi originalmente escrito em inglês e aí o nome em inglês não muda, colocar o adjetivo depois ou antes não muda, né, o significado em português implica por causa desse estudo inicial, é isso mesmo, Javier Labo. Sem dúvida, a construção das verdadeiras bases da historiografia da linguística impõe grandes exigências à atividade acadêmica individual, amplitude de escopo e profundidade de assimilação, exigindo um conhecimento quase que enciclopédico da parte do investigador, dada a natureza interdisciplinar desta atividade. idade. Pronto. Ah, e esse negócio de que a gente tem que saber tudo antes de começar a fazer o trabalho é realmente um problema sério, né? Então, tem que ter um conhecimento enciclopédico. Não é bem verdade, mas é uma verdade bem profunda, né? Então, o historiógrafo tem que aprender a fazer historiografia fazendo historiografia, né? Então, aí nós vamos voltar lá no Iomisleve uma outra vez, né? A exigência da exaustividade, verdade, né? Então, nós devemos, se nós não temos o conhecimento enciclopédico, nós devemos ter a paciência e a perspicácia de verificar todos os detalhes, né? Que a teoria esteja exigindo, né? Que a circunstância do projeto esteja exigindo, né? Então, isso é uma máxima importante para o trabalho em historiografia, tá? Então, de novo, sem dúvida, a construção das verdadeiras bases da historiografia linguística impõe grandes exigências à atividade acadêmica e individual. Amplitude do escopo e profundidade de aprendizagem, tá? Coisas difíceis de fazer, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, o trabalho historiográfico, ele nos obriga a ler muito, tá? Não dá para fazer afirmações sem ter verificado o máximo possível fontes marcadas e não marcadas, tá? Se possível, falarei sobre isso na quinta-feira. Vai ser possível. Então, amplitude de escopo e profundidade de aprendizagem. Isso não é diferente em pesquisa semiótica ou em... quer dizer, essa necessidade da exaustividade é um traço fundamental para o desenvolvimento ou para dizer que historiografou um determinado conceito. E, assim mesmo, o risco de erro é grande, né? Então, pois exige um conhecimento quase que enciclopédico da parte do investigador dada a natureza interdisciplinar dessa atividade. Então, a interdisciplinaridade ela é traço dado da historiografia linguística. Então, mexer com filologia, mexer com semiótica, a semiótica é uma informação fundamental para fazer síntese, né? Do objeto, né? Então, quem trabalha com semiótica tem essa vantagem de já saber fazer análise de texto. Então, muitas vezes, o objeto precisa ser revisto. A pergunta da Cláudia. Leitura no sentido de autores selecionados ou de muitos olhares sobre o objeto? Nos dois sentidos, Cláudia, mas eu acho que no segundo sentido vai ser muito mais pertinente no início, né? Olhares sobre o objeto para que se possa constituir o próprio objeto, formar o próprio objeto, saber quais seriam as fontes que foram usadas para construir conceitos e construir textos, né? como seres humanos, autores ou enunciações são produzidas em ambiente de muita leitura e de muita informação, por isso, há uma necessidade de fazer o caminho inverso, né? Reconstituindo este universo de leituras e olhares, né? E de síntese que as obras acabam fazendo, né? Então, por isso, a dificuldade de ter que olhar as fontes marcadas e adivinhar um pouco as fontes não marcadas, olhando para o período anterior, quais foram as obras que todo mundo leu, mesmo que elas não estejam citadas, todo mundo leu, mesmo que nenhum de nós cite Sociro ou Bakhtin nos seus trabalhos, todo mundo leu, porque todo mundo foi aluno do curso de letras e todo mundo começou estudando linguística por ali, né? Todo mundo já ouviu falar em Platão, em Aristóteles e etc. Quer dizer, esses conceitos, eles estão no nosso interior, então, eles vão surgir nas obras como elementos importantes da constituição do objeto a ser historiografado ou da própria historiografia a ser escrita, tá? Melhorou para você, Cláudio? Então, requer ainda a capacidade de síntese, isto é, a faculdade de separar o essencial da massa dos fatos empíricos coligidos a partir das fontes primárias. Isso aí é importante, eu tenho falado isso desde o início aqui do nosso encontro, que como é que a gente vai constituir uma síntese, né? Do objeto que a gente está historiografando, né? Então, a capacidade de síntese, né? temos que fazer uma síntese do objeto que nós estamos historiografando. E essa síntese geralmente exige que a gente tenha um olhar ou uma perspicácia bastante apurada sobre aquele objeto. Então, por que que o historiógrafo geralmente tem que ter um conhecimento de linguística geral importante? Para fazer historiografia de uma pintura, é preciso que a pessoa saiba sobre pintura, é preciso que ela tenha muito conhecimento sobre pintura, caso contrário, ela não vai conseguir fazer isso. Eu tenho lido muito sobre historiografia de eventos, sobre historiografia sobre textos, textos que não são textos verbais, tá? Tem um grupo na França e na Itália escrevendo historiografia de um ponto de vista da linguagem, mas, assim, sobre monumentos. Então, estudando arquitetura, pintura, arte de um modo geral, fazendo a historiografia a partir dos próprios monumentos, né? Então, não é a história da arte, é a historiografia de um determinado texto arquitetônico ou um texto imagem, tá? Então, isso é... Então, para ser, é preciso ter um conhecimento prévio importante. Então, por isso que a historiografia vai muito bem no nível de mestrado e muito mais ainda no nível de doutorado, porque já vem com a graduação, então, já vem com uma formação e... é muito importante, por exemplo, que a pessoa que vai fazer historiografia de um determinado texto, de uma determinada área, que ela tenha feito alguma formação específica na graduação sobre aquilo e isso vai ajudá-la muito nesta síntese, né? Que ela vai ter que fazer para constituir o objeto a ser historiografado, tá? Eu vou... Espera aí que eu vou pegar uma água, tá? Um minutinho, um segundo. Voltei. Eu já tinha acabado. Alguém tem alguma questão que queira debater ou eu posso continuar? Não está ficando muito difícil de entender, não, né? Posso continuar? Tiago, obrigado. Então, tá, olha, no texto do Conrad Cano, na página 49, tá? Está na página 49. Está escrito assim, olha. Já chegaram lá? Então, vai na 49, olha. O historiador da linguística deve ter tido treino em linguística. Nós já acabamos de dizer isso, né? Então, não dá para fazer historiografia da linguística sem ter tido treino em linguística. Como eu disse, não dá para fazer historiografia de pinturas sem conhecer pintura, né? Sem ter estudado ou ser um praticante. Não dá para estudar, fazer historiografia da arquitetura sem ter estudado arquitetura, sem saber, né? Ou então, a análise vai cair em outra coisa, né? E, certamente, vai cometer erros. O mais importante é que os conceitos estejam bem conhecidos, né? Então, o historiador da linguística deve ter tido treino em linguística, a fim de ter uma compreensão adequada de quais são as questões particulares ao campo. Embora, novamente, isso possa se aplicar muito mais à linguística dos dois últimos séculos do que a de períodos anteriores. Então, ele está fazendo uma observação muito importante aqui. Isso foi escrito em 96, os dois séculos que ele está falando é o 19 e o 20. Então, por que ele está dizendo isso? Porque o desenvolvimento da linguística como teoria do texto vai ocorrer mesmo a partir da gramática comparada. Então, nós temos como datas básicas, elas são só simbólicas, 1816 para a gramática comparada, 1874 para a neogramática e 1916 para a linguística sossiriana, 1914 para a linguística norte-americana, no texto do Bloomfield e do Sapir, que é um pouquinho anterior. Então, o século 19, 20, períodos em que houve um desenvolvimento muito grande nos estudos aplicados aos textos em linguagem verbal. Então, os períodos anteriores têm estudos sobre linguagem, mas eles são de caráter muito filosófico e, geralmente, tomam a linguagem escrita como primordial e o século 19, sobretudo, vai inverter essa ordem, a língua viva é a língua falada, a língua escrita é uma manifestação secundária, como explicaria o Sostir muito bem da língua falada. Então, voltando à citação, porque isso é fundamental para os estudos historiográficos. o historiógrafo da linguística deve possuir formação, deve possuir preparação em linguística, a fim de ter uma compreensão adequada de quais são as questões específicas da área, embora, novamente, essa situação se possa aplicar muito mais à linguística dos últimos séculos do que a de períodos anteriores. Bom, quem já leu os meus textos sabe que eu costumo estudar muito Platão, sobretudo o Teteto, o Crátilo e o Fédulo. Gosto muito desses três textos e acho que eles são fundamentais sobretudo para compreender os textos da gramática comparada, porque eles tinham nos textos clássicos, todo mundo sabe, o início do século XIX é o chamado período do romantismo, e eles voltam às ideias clássicas, sobretudo na Alemanha, que é o período que eles chamam de classicismo na Alemanha. Então, como a gramática comparada é profundamente devedora de Leipzig, em Leipzig que ela se desenvolveu profundamente, ela vai migrar para outros lugares do mundo, já no final do século XIX, início do século XX, mas com pesquisadores que estiveram em Leipzig, como é o caso do Saussure, que fez toda sua formação linguística em Leipzig e em Paris, como é o caso do Whitney, que fez toda sua formação em Leipzig e em em Berlim, tanto o Saussure quanto o Whitney estudaram em Leipzig e em Berlim. E no final do século, nós vamos, então, no século XIX, que a pesquisa linguística se amplia para Paris e os Estados Unidos. Então, por isso que conhecer a linguística do século XIX e a linguística do século XX, ela é fundamental para que a gente possa, então, ser um bom historiógrafo da linguística. Estou sendo um pouco repetitivo, eu sou assim mesmo, mas é de propósito, tá, gente? Além de ser assim, porque eu sou historiógrafo, eu estou de propósito repetindo, intensificando essas questões. E ainda fico preocupado se vocês estão assimilando, conseguindo acompanhar o que eu estou falando. Então, a historiografia linguística está aí na página 54, para quem estiver acompanhando aí o texto, na página 54. Eu pulei um trechão, né, porque ele está fazendo uma retomada, depois vocês devem ler, tá? Então, a historiografia linguística tenha que levar em conta as correntes intelectuais de um período dado que possam ter causado impacto sobre o pensamento linguístico. Então, veja bem, temos um projeto, o projeto é estudar um texto escrito em mil quinhentos, mil novecentos e sessenta e seis, sessenta e cinco, né, então, nós não vamos estudar o texto inteiro, vamos fazer uma síntese desse texto, vamos criar um objeto que nos interessa para estudar, né, aquilo que eu costumo dizer para os alunos, uma síntese do texto, então, e essa síntese, ela vai se concentrar no texto mesmo, a leitura do texto, por isso que eu digo, conhecimento semiótico é muito bom para quem vai fazer esse trabalho, porque, geralmente, os semioticistas estão já treinados neste exercício de analisar o texto e encontrar os elementos básicos do conteúdo do texto, né, então, por isso que, desde que eu comecei a fazer historiografia na UFG, eu comecei a dar cursos de semiótica paralelo, dar um curso de historiografia e dar um curso de semiótica, sobretudo semiótica do discurso, porque nós trabalhamos, no Imago, trabalhamos sempre com textos escritos em línguas em geral, mas, sobretudo, na língua verbal, por isso que eu estou insistindo nisso, e o Imago e o GPS têm muito em comum nesse sentido. A historiografia linguística tenha que levar em conta as correntes intelectuais de um período dado que possam ter causado impacto sobre o pensamento linguístico, então, se vocês estão com um objeto, vocês vão ter que verificar historiograficamente quais são as correntes linguísticas que estiveram presentes naquele momento e na formação daquele objeto que vocês estão historiografando, tá? Então, ele está falando de um modo geral, mas isso atua bem especificamente na constituição dos objetos de pesquisa em historiografia. Na mesma página, no mesmo parágrafo, no final, está escrito assim, olha, aí na página 54, o historiógrafo da linguística não deve esperar receber um quadro de trabalho pronto de qualquer que seja a filosofia da ciência, tá? Então, o quadro pronto não vai ter, porque o objeto sempre vai ser diferente, sempre vai ser único. Então, tem uma teoria geral, eu estou apresentando as bases primárias delas, as mais antigas, né? E vocês, então, no fazer, na construção do objeto, devem, então, adaptar essa teoria geral, como disse o Ionis Levy, a uma realidade do objeto. então, a constituição do objeto é anterior ao fazimento da historiografia, tá? Eu vou tentar insistir nisso e eu espero conseguir fazer vocês entenderem. Sem ter uma noção profunda do objeto enquanto conceito, enquanto forma, então, o objeto é o texto, sempre, né? Então, enquanto não se tiver uma ideia precisa do ponto de vista de uma concepção do texto, então, dos seus conceitos, do seu formato, não dá para iniciar um fazer historiográfico, tá? Então, o primeiro trabalho, quando alguém fala para mim, olha, eu quero fazer historiografia de tal coisa, eu já digo assim, olha, então, vamos entender essa coisa, vamos entender esse texto, vamos ler esse texto e vamos fazer uma síntese daquilo que é mais importante nesse texto para você, né? Porque isso varia de um para outro, é por isso que, geralmente, os textos, eles oferecem múltiplas leituras, né? e um momento que você tenha esse conhecimento concreto e bem formado, então, se pode começar a fazer esse trabalho de historiografia que o Conradicano está dizendo aqui, a historiografia linguística tenha que levar em conta as correntes intelectuais de um período dado que possam ter causado impacto sobre o pensamento linguístico. Então, a primeira coisa a fazer é essa síntese historiográfica do objeto, então, fazer a síntese dos conceitos, então, mantendo a terminologia, mantendo a estrutura do texto, essa síntese, ela deve ser o mínimo crítica possível, quer dizer, a crítica vai ser nos passos anteriores, então, construir o objeto é esse trabalho importante que se deve fazer antes de começar o trabalho de historiografar. E, geralmente, esse trabalho é o mais difícil, mas, no geral, sempre que alguém chega com uma proposta para mim, é porque ele já conhece esse objeto bastante, e é por isso que ele se interessa por esse objeto, é por isso que ele quer fazer a historiografia desse objeto, tá? Então, vocês que estão dentro do grupo aí de semiótica, é claro, vocês estão os mais preparados para fazer historiografia desses objetos da semiótica, porque estão dentro da temática, já conhecem a temática, então, são capazes de fazer a historiografia desses objetos. mas aí está o desafio, antes de começar a historiografia, tem que construir o objeto, tem que montar o objeto, descrever o objeto, tá? Eu vou falar muito mais sobre isso daqui a pouco, mas eu gostaria que vocês tivessem entendido isso já, porque eu pretendo me aprofundar um pouco nisso, e gostaria que vocês já fossem me entendendo, tá? Ele cita o Lacatus, o Kuhn, eu coloquei lá o Kuhn, o Pedro deve estar presente, o Pedro incluiu o Lacatus na historiografia que ele está fazendo, é uma historiografia de um objeto da semiótica, então ele inclui os conceitos do Lacatus no seu trabalho, é muito interessante, ficou muito, está ficando muito interessante, tá? Vou deixar assim, né, Pedro? Então, página 57 tem uma outra observação do Conrad Kana, em seguida nós vamos passar para as premissas, tá? Bom, quem está acompanhando parte 57, os outros caminhos abertos para o historiador da linguística, possivelmente complementares, são os princípios derivados da sua prática histórica, tá? estou pensando no desenvolvimento de modelos particulares que podem guiar sua pesquisa, na análise crítica do trabalho de nossos predecessores, vários dos quais moldaram muito a nossa visão do passado, e na discussão dos problemas particulares que enfrenta o pesquisador, tais como a ideia da influência, o debate sobre a descontinuidade e continuidade, nós costumamos usar na historiografia continuidade e ruptura, tá? Ou a questão da metalinguagem em historiografia linguística, para citar só uns poucos exemplos. Em suma, há ainda muito trabalho a ser feito antes que a história da linguística venha a se tornar a historiografia das ciências da linguagem. Isso foi lá em 96, 93, na verdade, né? Mas é importante que a gente se lembre porque isso não está definitivamente fechado, né? nós sempre temos que voltar nessas questões da história para que a gente possa, então, desenvolver os nossos pontos de vista metodológicos. Na página 58 tem uma outra observação que eu gosto muito, né? os poucos tópicos selecionados apresentados a seguir devem ser simplesmente tomados como exemplos da complexidade e da extensão dos assuntos com os quais o historiógrafo da linguística deve estar familiarizado. Então, olha só, ele está propondo, ele está propondo exemplos, né? exemplos, então, de um sistema que possa ser usado para fazer o estudo historiográfico, né? Então, nós devemos nos basear nisso aqui porque são princípios organizadores, todo mundo vai levar isso em consideração, né? Mas nós devemos, então, nos aplicar a desenvolver mais essas teorias, tá? Então, aí, página 58, né? Bom, vou continuar, tá? Se vocês quiserem fazer algum questionamento, vocês podem fazer. Pronto? Então, na 58 ainda, para quem está acompanhando, tem um exemplo sobre o Humboldt, mas eu quero discutir esse exemplo no próximo encontro, tá? No próximo encontro, eu vou falar mais do Humboldt, tá? Porque o Sossírio, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muito e eu vou tentar falar bastante sobre o Humboldt para que vocês tenham uma noção bem constituída dele. Eu acho que nós devíamos ler mais o Humboldt, quer dizer, os alunos da graduação deveriam ler mais do Humboldt, mas ele nem existe em português, então a gente não pode nem obrigar a leitura, não é? Então, olha só, página 58 ainda, para quem está acompanhando o artigo da Ampol, é na 59. Este procedimento modernizante, entretanto, tem conduzido a inúmeras inúmeras e sérias distorções na história da linguística e qualquer historiador perspicaz deve perceber as armadilhas e voltar-se para um problema potencial do uso metalinguagem, tá? Então, isso é uma coisa que eu já falei, o risco da gente aproximar o... quando faz a síntese do texto para construir o objeto, aproximar de uma metalinguagem moderna ou pós-moderna, não é? Então, ao invés de usar a terminologia do texto original, usa uma terminologia atualizada, não é? E isso pode gerar uma dificuldade enorme, porque se nós aplicarmos um conceito que é usado na linguística do século XXI para ler o Saussure, por exemplo, nós vamos cometer um engano sério, porque, veja bem, por mais avançado que o Saussure e o Humboldt fosse, a linguística dos últimos 200 anos avançou muito, aprendeu muito, usando eles como básico, então, nós não devemos ler o texto antigo a partir do conhecimento moderno. É por isso que, quando eu peço para um aluno meu, ou eu converso com alguém sobre historiografia, eu sempre falo que a síntese inicial do objeto deve ser feita estudando o texto ou os diversos textos ou aqueles conceitos especificamente e tentar manter a terminologia e a visão que aquele mundo oferecia, aquele mundo no sentido de realidade histórica, oferecia para aquela enunciação, para que não ocorram distorções, no caso, o Conrad Conner aponta uma coisa que o Chomsky criou em relação à obra do Humboldt. Ele fala bem a um passão, mas é bem interessante, porque isso, de fato, aconteceu. Então, se um erro básico ou uma manifestação, de certa forma, imprecisa ocorreu com o Chomsky, que pode ocorrer com qualquer um de nós. É preciso, então, ter uma preocupação muito grande em respeitar o início da obra. Imagino. Bom, eu vou falar mais sobre essa questão, sobre a obra do Humboldt, no próximo encontro, tá? E aí, eu quero mostrar um pouco das coisas que eu fiz na leitura que eu fiz dele. Então, eu estudei o Humboldt no meu mestrado, no doutorado eu fiz um trabalho entre ele, o Whitney e o Sossu, e na minha tese para professor titular, eu estudei um conceito dele, que é muito importante para a semiótica, que está nesse livro aí, eu não sou um bom escritor, tá, gente? Mas eu fiz um trabalho de encontrar os elementos relacionados ao conceito de aseanomente, que vai ser, que vai, na modernidade, na semiótica, é o conceito de sujeito. Então, começa lá na obra dele, e, então, eu fui evoluindo até chegar a... esse aí está aí na página do Imago, é o livro Indivíduo, Língua, Sujeito. Acho que no nosso encontro eu vou trabalhar com a tese, porque aí eu vou mostrar citações em alemão, em inglês e em espanhol, tá? Para que vocês possam ter também uma noção da dificuldade que as traduções causam. só para dizer uma, em alemão e em inglês não existe distinção em terminologia na língua comum para linguagem e língua. Em alemão é espanhol e em inglês é language. As traduções para as línguas latinas que distinguem língua e linguagem de uma maneira de uma maneira prática e utópica na linguagem comum, né? E na linguística a gente nós criamos um processo esquizofrênico, né? A partir do trabalho do Whitney de estabelecer um conceito para a linguagem e um conceito para a língua e um para a fala. E tanto em alemão quanto em inglês, essa distinção ela é muito tênue e ela não ocorre, né? Então, língua de sempre no inglês e sprach sempre no alemão, sempre que for fazer alguma distinção, existe a necessidade da criação de um termo a partir da fusão de outros termos para que ocorra essa distinção, tá? Aí nas traduções para o espanhol vão ocorrer as interpretações, né? Então, quando a pessoa acha que aquele conceito trata de linguagem, ao invés de traduzir sprach como língua, traduz como linguagem. Em outras circunstâncias, traduz o termo sprach como língua. Então, a tradução acaba sendo uma interpretação profunda e gera uma leitura complicada para quem vai ler esse texto. Obviamente, se você estiver lendo de uma maneira exploratória, é uma leitura eficiente, né? Porque já tem, inclusive, uma interpretação pronta, né? Mas, se é um trabalho historiográfico que precisa verificar a origem, né? Precisa verificar o contexto, isso vai gerar uma situação muito complexa, né? Porque vai estar, se vai estar diante de uma, de uma, de um termo que não existia, o termo linguagem como capacidade, que é a definição que o Whitney dá e que o Saussure vai dizer que não é a capacidade de linguagem, mas a capacidade de aprender uma língua, né? Vai, então, gerar, vai gerar uma distorção, né? Na interpretação que se tem, tá? Bom, só, então, aí, uma parte, eu pretendo falar isso mais na quinta-feira, né? Para que a gente possa ter, então, uma noção mais prática disso. De qualquer forma, estão aí nos textos, tá aí no texto, né? Se vocês quiserem ler, leiam, eu peguei a conclusão e coloquei junto na introdução para ficar mais fácil a leitura, né? Para a leitura ficar mais eficiente no texto, então, leiam as duas primeiras partes do texto, que talvez ajude vocês. Aí, eu segui uma proposta historiográfica muito individualizada, né? para tornar mais eficiente aquilo que eu queria mostrar, tá? Eu falo nisso na quinta-feira. Vocês querem fazer intervalo, alguma coisa assim, ou a gente vai direto até a hora que eu encerrar, e lá pelas 22 horas, mais ou menos, eu consigo terminar o que eu fiz. não, gente, eu estou brincando, mas aí a gente iria até as 18, tá? Eu não planejei intervalo, né? Mas aí, se vocês precisarem, vocês vão ao banheiro, tá? Pode ir, tá? Pode ir, não precisa nem avisar. Essa sala de aula é boa, que a gente não precisa pedir licença para ir ao banheiro. Tá, Edna. Depois vai ter a gravação, tá? Pronto, então, vamos continuar. Isso, pode comer aí mesmo, não tem problema. Esse tipo de aula é bom, porque não tem problema, eu estou falando isso porque os alunos penam nas minhas aulas, porque eu não deixo sair para ir no banheiro, né? Fico brigando, fico torturando eles. Nem manchar também não pode. Isso. Então, olha só, o Corradicano, ele propõe, então, três princípios muito iniciais, né? Para se fazer a historiografia. Então, tá aí, é, na página 60, né? 60, 61, tá? Que é o princípio da imanência, o princípio da, é, o princípio da apresentação da linguagem, então, a descrição do, do período, né? E, depois, o que ele vai chamar de imanência e o da adequação, tá? Então, a contextualização, imanência e adequação, tá? Ele coloca numa ordem que é primeiro o princípio da contextualização, depois o princípio da imanência e depois o princípio da adequação. Eu costumo fazer os alunos misturarem os dois princípios, porque todo o trabalho historiográfico, ele tem como fundamentais o, o princípio da imanência e o princípio da contextualização. A adequação só deve fazer mesmo se for absolutamente necessário para mostrar recepção ou para aprovar uma tese, né? Algum, alguma proposta. Como eu já disse, então, a adequação é aquela, é o processo de comparar a terminologia antiga com terminologia moderna, né? Com terminologia pós-moderna, muito pior ainda, em que a gente precisa ter uma enorme preocupação, uma atenção muito grande para não desconstruir desconstruir a conceituação que está no objeto inicial, tá? Então, o que que eu, eu vou falar isso depois, né? O nosso próximo assunto, eu geralmente faço os alunos começarem com o princípio da imanência. Então, e de que maneira? Construindo o objeto, estão fazendo a síntese imanencial do objeto a ser estudado. Então, essa síntese que é a síntese dos conceitos que estão na imanência da obra, então, esse é o primeiro passo. E ele é anterior a qualquer fazimento historiográfico, a qualquer exercício historiográfico. primeiro, a gente tem que levantar os conceitos, o formato desses conceitos e mantendo, então, a relação da obra com os conceitos, evitando a comparação, inclusive, dentro da própria obra do autor. Muitas vezes, de uma obra para a outra, existem mudanças, né? Eu tenho lido o texto de historiografia da semiótica, né? Porque tem me interessado muito o assunto, e o próprio Greimas, no do sentido dois, ele começa a rever o que foi feito e ele começa a discutir a profundidade do que foi feito, ele nunca não desconstruiu o que ele fez, mas ele, então, propõe modificações, aprofundamentos. Então, alguém escreveu algo aqui, né? É, aí a Patrícia, é isso mesmo, Patrícia. E o Manuel? Exatamente, síntese dos conceitos, exato. é. Então, o fazer historiográfico começa com a síntese dos conceitos, e é dentro da imanência que a gente faz isso, tá? Então, primeiro faz isso, né? Então, vamos ler aí os princípios e a gente rediscute de novo, tá? Rediscute de novo, quer dizer, o mais redundante possível. Eu já sou redundante, e aí estou tentando ser redundante, né? Então, a solução para o problema aí na visão do Conrad Kahn. Aí, o primeiro, né? Na página 60. O primeiro princípio para a apresentação de teorias linguísticas propostas em períodos mais antigos diz respeito ao estabelecimento do clima de opinião geral do período em que as teorias se desenvolveram. as ideias linguísticas nunca se desenvolveram independentemente de outras correntes intelectuais do período, é claro, né? Por isso que, quando a gente estuda o final do século XIX, tem que ficar mexendo com sociologia, psicologia, filosofia. Por quê? Porque essas teorias estavam na moda, era assunto de todo mundo, muitas vezes nem influenciaram diretamente, mas influenciaram indiretamente, porque nós podemos estar escrevendo sobre semiótica, sobre historiografia ou sobre um assunto qualquer, mas nós estamos lendo muitas coisas de diversas correntes, de diversos pensamentos, e isso vai estar no subconsciente ou no próprio consciente ou na própria imanência da nossa projeção como enunciação, e isso vai aparecer nos textos, ou como fonte marcada ou como fonte não marcada, mas isso vai aparecer no texto, e isso vai acontecer, aconteceu com todo mundo na história dos estudos sobre a linguagem, né? Aconteceu, então, ninguém nasce linguista, ninguém nasce sabendo teoria nenhuma, Então, como é que a gente chega a ser teórico de alguma coisa? É lendo muita coisa em torno dessa teoria ou da própria teoria, e é isso que é o que ele está chamando de clima de opinião, geral do período. Então, como é que o pensamento do período vai modificar o pensamento em questão, na obra em questão, ou nos conceitos em questão? Vou dar um exemplo que a gente vai falar muito no próximo encontro, o sânscrito, a chamada descoberta do sânscrito, vou colocar entre aspas, porque deve ser colocado entre aspas, toda descoberta, todo nome descoberta deve ser colocado entre aspas, foi, ocorreu, a partir do trabalho do linguista e vice-rei da Inglaterra na Índia, o William Jones, em 1783, foi quando ele fez a primeira publicação na Sociedade Britânica de Linguista, ele estava falando do texto Ritopadesa, então, muitos de vocês devem conhecer sobre o William Jones, não é? Então, ele causa uma enorme revolução no pensamento filosófico europeu, porque até o período há uma uma opressão muito grande da filosofia religiosa, vou deixar assim, e da filosofia de um modo geral, colocava a língua como uma doação de Deus aos seres humanos, se vocês olharem na internet, do ponto de vista bíblico, a humanidade tem sete mil anos, não é? Então, então, essa opressão toda, ela vai se dissipar, porque o sânscrito era a língua da Índia antiga, não é? Há muito tempo antes do cristianismo e mesmo das escrituras da Bíblia, e o sânscrito vem do Zende, que depois é descoberto em 1836, se não me falha a memória, e cria um ambiente em que todo mundo que se interessava por linguagem, sendo filósofo, sendo pensador ou sendo literato, se envolveu com o pensamento em sânscrito, não é? Então, isso vai dar origem à gramática comparada no modelo que o Franz Bopp propôs, não que ele tenha sido o primeiro, antes já tinha gramática comparada, lá no século XVI já tinha gramática comparada, mas o sânscrito vai colocar em xeque o conhecimento todo, é interessante tem um texto que eu gosto muito de ler, que é do Schilling, ele é muito pouco divulgado no Brasil, mas ele faz um processo de reconstituição, de comparação histórica das línguas, e que faz com que a Bíblia tenha razão, ele reconstrói de tal maneira as línguas que o aramaico, que era a língua de Jesus Cristo, passa a ser a língua originária. Por que que isso acontece? Na obra do Franz Bopp e na discussão sobre o sânscrito posterior, se chega à conclusão que o primeiro grupo do indo-europeu, que é a proposta que vai surgir da descoberta do sânscrito, o primeiro grupo é o grupo mesopotâmico, do qual faz parte a língua de Jesus Cristo, o aramaico. Por isso, ele é, do ponto de vista linguístico, o mais antigo. Por isso, dava a impressão que ele é o primeiro língua. Então, olha só, então, este contexto de estudar, falei muito uma passada, nem sei se vocês conseguiram entender, mas o sânscrito vira objeto de todos os estudiosos do século, do início do século, final do século XVIII, início do século XIX. E é tão importante, por exemplo, que a literatura romântica do François René Chateaubriand, os nomes das personagens são todas em sânscrito, com significados, nomes com significados dentro da língua sânscrita. Então, atlas, cháctas, são nomes em sânscrito dentro da literatura romântica francês. e aí, na discussão tipológica linguística que vai ocorrer entre o Schlegel, o August Schlegel e o Wilhelm von Humboldt, coloca o sânscrito como a forma flexional do sânscrito como o tipo mais aperfeiçoado, mas também o mais jovem. E aí, então, as flexionais teriam o sânscrito como o modelo mais aperfeiçoado. E, por outro lado, o chinês também vai ser objeto de estudo de todo mundo, porque o chinês vai, trabalha com a perspectiva tipológica do isolamento. É o modelo mais perfeito de isolamento. Então, o Humboldt vai chegar a afirmar que, na verdade, na humanidade existem duas fórmulas tipológicas básicas. O isolamento e a flexão. O isolamento tendo como exemplar mais importante o chinês e a flexão tendo o sânscrito como exemplar mais importante, mais perfeito. e todas as outras línguas, tanto as aglutinantes quanto as polissintéticas, estariam em algum grau ou de isolamento ou de flexão. Então, elas seriam não a mistura, porque cada uma é única, mas, em algum ponto, a mistura dessas fórmulas. Então, isso vai aparecer em todos os pensadores do período do século, do início do século XIX, na chamada gramática comparada. E, em seguida, nós vamos ter, então, o nascimento das gramáticas comparadas das línguas modernas, né? Então, o Dies com as línguas latinas, o Schleicher com as línguas germânicas, né? Então, esse que seria o chamado clima de opinião. Eu falei muito basicamente aqui, para que vocês tivessem uma noção, né? Do que seria esse clima de opinião, que não pode ser deixado de lado, que tem que ser compreendido. É lógico que, quanto mais no passado as obras estiverem, mais difícil é isso. Por exemplo, em relação ao Platão, é impossível a gente pensar num clima de opinião. Se bem que, atualmente, eu tenho um parceiro de pesquisa, né? Que tem uma proposta de leitura do Platão muito instigante, muito interessante, né? E que eu acho muito plausível, né? Mas que a gente não tem como verificar, a não ser por meio de uma de um exercício metodológico muito apurado, tá? Então, isso que seria o clima de opinião, né? As ideias linguísticas nunca se desenvolveram independentemente de outras correntes intelectuais do período, tá? Então, sempre que a gente vai estudar o soci... Tem sempre uma questão de psicologia, de sociologia, então ele vai dizer que a língua é uma instituição social, mas que isso tem tudo a ver com o clima da opinião relacionado aos estudos da sociologia do Durkheim, por exemplo, né? Não que o soci tenha lido o Durkheim ou que ele não tenha lido o Durkheim, provavelmente ele leu, provavelmente ele tinha contato com o Durkheim, não que ele tenha feito essa conceituação por causa do Durkheim, mas, com certeza, por causa do clima de opinião da gramática comparada, que colocava todos os conceitos com uma origem no social, tá? Bom, esse seria, então, a preocupação historiográfica com aquilo que o Conrad Kramer chama de o princípio da contextualização. Como contextualizar a obra no ambiente em que ela foi produzida, então, no ambiente histórico, no ambiente social e, então, de tempo e espaço. Obviamente, aquilo que se escreveu na Europa no início do século XX é muito diferente daquilo que se escreveu no Brasil sobre linguagem no início do século XX, né? Tem trabalhos desse tipo dentro do Imago em que lida com a pesquisa linguística no início do século XX no Brasil. Nós estávamos numa fase de ensinar o básico ao nosso povo, né? Então, a pesquisa estava na constituição de gramáticas do português brasileiro e nós vamos ver, por exemplo, a preocupação do Mário de Andrade como político, como trabalhador da linguagem em promover eventos, nós vamos ver discussões na Semana de Arte Moderna sobre qual é a língua portuguesa brasileira, então, o clima de opinião muito importante para a constituição do objeto e a feitura do trabalho. Bom, posso seguir em frente, eu acho. Vocês conseguiram entender os exemplos que eu dei? Conseguiram? Espero que sim. Ou ficou muito complicado? Ah, tá, vocês entenderam. Aí, o princípio da imanência, né? Que ele coloca como o segundo princípio, ainda na página 60, né? Como eu disse, o princípio da imanência, ele, de certa forma, ele precisa ser antecipado ao princípio da contextualização, porque não tem como contextualizar uma coisa que a gente não conhece. Então, primeiro, precisa fazer essa síntese historiográfica, a síntese dos conceitos, esse levantamento dos conceitos, para que a gente possa olhar o clima de opinião, olhar as influências, olhar as fontes marcadas e não marcadas. Então, por isso que essa ordem eu sempre peço para os alunos inverterem. Começa, então, a estudando a obra ou o conceito e isola ele numa síntese bem estabelecida e, a partir daí, os passos seguintes para fazer a contextualização. Então, seria o item dois, né? O próximo passo consiste no esforço de estabelecer um entendimento completo, tanto histórico quanto crítico, possivelmente mesmo filológico, do texto linguístico em questão. Então, tá, feita aquela síntese dos conceitos, então, aí se pode, vai trabalhar, então, com o clima de opinião e o processo crítico de leitura do texto, tá? É desnecessário dizer que o historiógrafo deve afastar-se tanto quanto possível de sua formação linguística individual e dos comprometimentos da linguística que lhes são contemporâneos, tá? Então, manter a imparcialidade diante de um objeto que a gente está muito envolvido, geralmente é bastante complexo, né? Mas a gente deve manter a imparcialidade o máximo que a gente conseguir quando se está fazendo a síntese historiográfica do texto, tá? Então, esse é um exercício importante, então, fazer a síntese do objeto, construir o objeto, geralmente eu obrigo os meus alunos a colocar isso no primeiro capítulo da dissertação da tese, quando está trabalhando com uma coisa mais específica, ou no máximo no segundo capítulo, e antes, depois, ao fazer uma metodologia, ao explicar a própria metodologia, não se esquecer de dizer como é que chegou a isso. Aí, eu tenho o terceiro princípio, que, como eu disse, ele só deve ser feito numa situação bem específica, numa necessidade muito específica de explicar a tese, de explicar o objeto, caso contrário, não se deve fazer, não se deve fazer uma adaptação de uma teoria antiga na terminologia moderna, e, se fizer, deixar claro que está havendo um processo de comparação, o que é antigo, está lhe dito, e como seria numa visão moderna, na perspectiva de outro texto, tá? É muito interessante, por exemplo, comparar, sou círculo rumo com Platão, com Kondiak, eu faço muito isso, mas, cada um ao seu tempo, faz, cada um ao seu tempo, faz a síntese de cada um, e aí, promove um debate interno, eis que eu fiz na minha tese para a professora titular, eu peguei um conceito do Humboldt, que ele se inspirou em Platão e Aristóteles, não poderia ser diferente, e, a partir da leitura que ele vai ter do Kondiak, do Locke e do Herder, ele vai, então, constituir um conceito que, para ele, é adequado para o estudo do discurso e do texto, e como é que esse conceito vai evoluir no Schillacher, no Hitler, no Meier, no Blumfeld, no Sapir, no Saussure, no Voloshnov, e no Jelmslev, e no Benveniste, então, a partir do Saussure, já o conceito é de sujeito falante, não é? Então, como é que esse termo sujeito que vem lá de Aristóteles, não é? Da substância, vai chegar na linguística moderna e pós-moderna, não é? Como é que ele vai se modificando? Cada um a seu tempo, não é? Dizendo nos termos de cada um como é que um vai lendo o outro e vai, então, modificando a sua conceituação, muito em função da língua que está usando, tá? Muitas das coisas ocorrem entre, de uma língua para a outra, os recursos de uma língua para a outra, tá? Então, somente depois que os dois primeiros princípios foram seguidos, assegurando desta maneira que um pronunciamento linguístico tenha sido localizado e compreendido no seu contexto histórico original, pode o historiógrafo aventurar-se a introduzir, ainda que muito cuidadosamente e colocando seu procedimento de forma explícita, aproximações modernas do vocabulário técnico e um quadro conceitual de trabalho que permita uma melhor apreciação de um determinado trabalho, conceito ou teoria. Talvez pudéssemos chamar este último passo de princípio de adequação, tá? Então, na época, ficou com esse nome, a gente tem usado isso nos trabalhos de historiografia, chamando isso de princípio de adequação, tá? Então, olha só, esses seriam os três princípios, aí nós vamos ter o argumento de influência, tá? Esses princípios são bem gerais e é preciso pensar neles com muito cuidado quando se for fazer um trabalho historiográfico. Não dá pra... Eles são princípios bem gerais. Então, voltando à ideia do Iomislevi, na hora de estudar o objeto, na hora de formar o objeto, é preciso adequar esses princípios, aprofundá-los, dividi-los e melhorar a sua aplicação no objeto. Eu fiz isso como princípios gerais pra ajudar os meus alunos, então eu criei uma série de pontos, ajuda, ajuda a pensar. O Javier Laborda tem outros princípios também que ajudam muito, nessa constituição do objeto e na análise do objeto. Então, isso é importante pensar e é importante olhar o que todo mundo fez pra que, então, voltando ao que o Conrad Kana falou, a gente olha tudo que os outros fizeram, mas a gente não pode esperar que o trabalho esteja pronto. Não pode esperar e não deve esperar. o trabalho não vai estar pronto, vai ter que ser feito. Então, o princípio de influência, tá? Aí na página 61, ó, ficou mais conhecido como esse continuidade, ele vai chamar, nessa época, ele vai dar nomes, alguns nomes, mais, mas, depois, a historiografia chamou de continuidade versus ruptura, juntando com outros conceitos, como fontes marcadas e não marcadas, tá? Dentre as várias outras questões de natureza metodológica em historiografia linguística, tais como aquelas que dizem respeito à inovação versus continuidade, evolução versus revolução, no estudo da linguagem, há o problema perene da influência, termo amplamente usado e frequentemente de forma indiscriminada. Então, aí que tá, quer dizer, nós não podemos fazer, ele tá justamente fazendo uma crítica, porque ele vai dizer de alguns exemplos, né, malfadados, né, de acontecimentos de leituras enviesadas sobre determinados objetos, tá? Então, ele dá um exemplo do Shilaxa, dá um exemplo do Rundt e o Saussure, né, então, nós não vamos ler os exemplos dele, mas vocês podem ler, são bem interessantes, né, alguns deles a gente pode inclusive discutir o ponto de vista do Conrad Kanner, eu não concordo em 100% do que ele tá dizendo, mas é muito interessante o que ele tá propondo, é lógico que talvez seja a dificuldade de interpretar o que ele tá dizendo num texto tão curto, né, falando de coisas tão complexas. então, argumento de influência seria como é que a obra, ela vai, então, ser construída e como é que ela vai ser... Oi, Matheus. Tudo bem, Matheus? Obrigado pela atenção. atenção. Então, aí seria, eu tenho até um texto que eu escrevi com os alunos do Imago, que sobre fontes marcadas e não marcadas, né, continuidade e ruptura, como é que isso vai acontecer na sequência, na análise de uma obra, e junto com o princípio da adequação, esses são os dois problemas mais difíceis de executar dentro da historiografia linguística. No geral, em trabalhos em que vai ocorrer uma banca, é preferível não se aventurar muito no princípio da adequação e no argumento de influência. Permanece na historiografia da imanência e da contextualização. Só com muita segurança, só com muito cuidado, se deve partir para o princípio da adequação e da influência. Não estou dizendo que não deva fazer, a gente deve fazer. deve fazer, sim, mas sempre com muito cuidado para não cometer enganos, de afirmar coisas que não existem e não são possíveis. Então, olha só, aqui é o exemplo que ele dá aqui sobre o Schleicher, é uma frase, pode ser lida, a ideia de Schleicher como um linguista darwinista é ainda uma ideia fixa em muitos manuais correntes, embora sejam demonstradamente falsos. Sim, não é verdade, ele era darwinista a partir do momento que ele leu Darwin, e ele então se encantou com a teoria da evolução, porque ele era botânico, e ele inclusive vai fazer discussões em que ele coloca a divisão que o Darwin faz para a evolução das espécies como sendo uma realidade para a evolução linguística. Ele não é absurdo de jeito nenhum, afinal de contas, a linguagem faz parte do animal ser humano e como parte desse mundo está submetido às mesmas leis que todas as outras coisas. Mas ele já tinha escrito sobre isso muito antes, quer dizer, é por isso que ele se encantou com a ideia do Darwin, justamente porque ele já tinha pensado em muitas dessas coisas. Mas é lógico, essa análise que ele faz, ela ganha uma dimensão tão grande na obra dele, que não é incomum nos manuais de linguística, ele aparecer como alguém que aplicou Darwin aos estudos da linguagem. Ele fez isso de uma maneira, eu tenho um livro aqui em que ele fez isso, mas ele não fez só isso, ele fez coisas muito maiores antes disso, isso é só uma coisinha que ele fez na obra dele, durante a obra dele. Bom, esse texto do Conrad Americana, ele está publicado na revista da Ampol, na revista da Ampol está mais fácil de ler, porque está tudo perfeitamente traduzido, e ele supervisionou essa tradução, que ele estava por aqui, eu acho, não tenho certeza, a última com certeza sabe, mas aí tudo foi bem traduzido, então está mais fácil de ser lido, é a revista da Ampol de número 2 de 1996, né, e esse mesmo texto foi colocado no livro que a Altman, que eu coloquei aí na página para vocês verem, mas aí tem muita citação em outras línguas, nem tudo foi traduzido, nem tudo foi demonstrado, e aí a leitura é igual, só demanda um pouco mais de esforço, tá? Vocês têm alguma questão antes de eu passar para o próximo texto? Alguma questão aí, Patrícia? Está tudo certo, então, então, vamos continuar. A metodologia do Imago está lá na página do Imago, então, vocês podem abrir lá se vocês quiserem acompanhar. Eu vou ser mais sintético, porque eu gostaria de mostrar para vocês o texto do Peter Burke, que está lá onde eu coloquei lá. o primeiro não é todo, mas algumas ideias que aparecem no Peter Burke, que são muito boas para a gente entender o surgimento da historiografia linguística e qual a contribuição que os estudos em historiografia na história pode dar para os nossos projetos. Eu sempre incentivo os meus alunos a irem fazer cursos na pós-graduação em história, sobretudo cursos de metodologia, porque abrem um caminho muito interessante para ideias inovadoras no estudo historiográfico, no desenvolvimento dos trabalhos historiográficos que a gente faz em linguagem. Então, lá, eles pesquisam, de fato, historiografia e, então, são as ideias que eles inovam são muito úteis. Então, se vocês quiserem uma ideia de leituras dentro da história para fazer, que são leituras úteis, além do Peter Burke, tem outros historiadores que fizeram trabalhos muito bons durante o século XX, estudando historiograficamente com metodologia muito explicitada como o Robert D'Arton. Tem um livro dele que se chama Boemia Literária, que existe para todo lado, acho que vocês acham para comprar em português, as bibliotecas da USP tinham muitos exemplares, está fechada, a biblioteca da Unesp também deve ter, todas as bibliotecas têm, então, Robert D'Arton, Boemia Literária, é uma leitura que certamente vai encantar vocês e vai ajudar com boas ideias metodológicas para vocês aprofundarem esses princípios iniciais. vocês conseguiram anotar? Se quiserem, eu repito. Mas está na, tem um artigo do Robert D'Arton neste livro aí do Peter Burke, o que está na página 199, História da Leitura. Então, o Robert D'Arton trabalha muito com a intersecção entre história e linguagem. Bom, aí, se vocês estiverem lá na página do Imago, na questão metodologia, eu vou destacar algumas coisas para que, para mostrar para vocês qual foi a, qual é a orientação que, inicial que eu dou para os alunos e que eu passo para vocês também já faz algum tempo que eu faço isso e dá resultado, essa coisa de deixar mais simples, deixar mais próximo da visão inicial do trabalho, ajuda muito os alunos a iniciarem esse esse seu aprofundamento, o seu exercício metodológico. Então, eu dividi em algumas partes, então, do equilíbrio ao desequilíbrio, né? Então, a ideia é bem literária, né? Então, você está num equilíbrio, você precisa criar um desequilíbrio para que você possa construir um projeto. então, o projeto trabalha sempre no desequilíbrio, porque se tiver tudo bem, não há o que fazer, né? Então, a gente tem que criar uma dificuldade, criar uma pergunta, criar uma questão. Então, do equilíbrio ao desequilíbrio, antes de dizer o que significa continuidade e ruptura, né? Que está lá no texto do Conrad Kanner, neste texto, é preciso dizer que se trata de um ensaio em que se explora a aplicação desses princípios nos exercícios de síntese de historiografia linguística. Principalmente, tratam-se de estudos sobre a linguagem, portanto, é uma exploração dos conceitos e métodos desenvolvidos nessa área dos estudos científicos e de sua manifestação em texto, tá? Mais importante que tudo, é, então, pensar que nós tratamos de texto e que nós tratamos de teoria da linguagem, tá? Então, esse exercício de síntese que a gente deve fazer logo no início. Então, aí tem uma, um aconselhamento, digamos assim, né? Eu vou ler mais um pedacinho para que vocês, então, depois vocês terminem a leitura. Ciência é muito antiga, os estudos da linguagem acompanha o ser humano desde os tempos mais remotos da escrita, a filosofia da antiguidade clássica, tanto na Grécia como na Índia, teve dedicadas obras inteiras ou exercícios do entendimento do funcionamento da comunicação verbal. Desde esses estudos até a modernidade, nunca se duvidou que a comunicação humana dependesse da integração do indivíduo em um grupo, de tal forma a que o grupo seja responsável pela parte estável e durável e o indivíduo pela parte dinâmica e momentânea da comunicação. Aqui está uma ideia para a historiografia fundamental. Então, quando a gente vai olhar para um texto, nós vamos olhar a sociedade, o grupo, o tempo e o espaço onde o texto foi construído como durável e estável, que é o sistema, que é o sistema que vai permitir a produção do texto. E o indivíduo, a enunciação, como sendo dinâmica e momentânea. Quer dizer, o indivíduo é que vai manipular, que vai manobrar todas essas informações para produzir algo novo, com a tentativa de produzir algo novo. Então, nós estamos sempre nessa questão. Então, como seres humanos, nós estamos sempre nessa batalha entre o que está dado e o que a gente gostaria que fosse implementado. Então, essa circunstância é para todo mundo, por isso que, historiograficamente, isso é uma situação inalienável do trabalho. Nós temos que lidar com essa ideia de que a sociedade é estável e durável e o indivíduo, ele é, o indivíduo sujeito, ele é, então, dinâmico e momentâneo. É ele que vai trazer a inovação, é ele que vai trazer o exercício do desequilíbrio. A indivíduo e sociedade, é isso, vocês podem ler depois. Então, como é que é a questão, então, o indivíduo, ele é responsável pela criatividade, ele é, então, e ao mesmo tempo que a língua é responsável pela opressão, então, constituição entre indivíduo e indivíduo e sujeito, não é? Isso está na página do Imago, Cláudia, lá no ícone metodologia. Então, o que é assumido pelo sujeito enquanto indivíduo é um conjunto dos valores sociais, socioculturais, dos que existem na sociedade. Esse conjunto corresponde à medida da distância espacial, temporal, intelectual, estética, etc., em que o indivíduo estiver da ideologia representada. Então, o Voloshinov já explicou para a gente, nós estamos num mundo profundamente cheio de ideologias, tudo é uma questão de ideologia, então, em que medida o texto que nós estamos historiografando, ele vai lidar com isso, não é? Então, preciso ter, estudar claramente e aplicar no texto para saber essa medida, não é? Isso não seria outra coisa que quais e como a memória registrou as sensações, portanto, é o conhecimento o que faz funcionar o pensamento. Cada memória registra as informações numa lógica ponderadamente única, associando sensações segundo a ordem típica daquela entidade psíquica e física. Para reforçar o que já está dito acima, deve ficar claro que o que o indivíduo é sempre parte integrante da sociedade e a parte menor dela ou sujeito. Qualquer ato seu será sempre uma redefinição do que já estava dado. Logo, sua individualidade ou subjetividade somente existe como parte da sociedade nas diferenças que possa ter em relação aos outros indivíduos. Então, isso deve ser levado em consideração em qualquer trabalho historiográfico. Nós estamos lidando com um sujeito, indivíduo, sujeito. Importante, sujeito da língua e da sociedade, indivíduo, ser humano independente com uma capacidade de criação. Isso é importante. Então, isso deve ser levado em consideração na execução dos projetos de historiografia. Eu acho que também em outras ciências, mas no caso da historiografia, se nós não tivermos a preocupação de localizar claramente o sujeito como indivíduo dentro de um ambiente social, ele é a enunciação de um texto e esse texto vai ser estudado numa constituição social, o Conrad Kanner fala em princípio da contextualização, mas a explicação dele, como é bastante curta, é preciso olhar os outros textos dele, eu desenvolvi essas explicações para que os alunos possam, então, se aprofundar no exercício. A sociedade não muda, são os indivíduos que mudam e modificam a sociedade. Assim, a sociedade é sempre continuidade e o indivíduo é sempre ruptura, isso também deve ser importante. Então, os conceitos que aparecem nas obras, eles são sempre relacionados à sociedade, ao contexto social. E o indivíduo, o sujeito, que vai aparecer na enunciação, ele é responsável pelo andamento, pelo conhecimento que é criado, que é inovado naquela obra. vou deixar assim, porque isso é muito profundo. Há uma direta correlação entre o indivíduo, ruptura e método, e entre sociedade, continuidade e conceituação, entre também libertação e opressão, e entre discurso e língua, respectivamente. Então, olha só, o indivíduo, como ser criativo, ele é responsável responsável pela ruptura e pelo método. Então, o método é sempre a ruptura. Então, se vocês olharem a história dos estudos sobre a linguagem, vocês vão ver que os conceitos, eles são muito repetidos. Mas, todas as vezes que a gente fala em um nome, nós estamos pensando num método novo de olhar o mesmo objeto chamado língua. todos têm o mesmo objeto como estudo. Então, os conceitos tendem a ser os mesmos, mas a metodologia de olhar vai fazer com que esse objeto ganhe uma outra dimensão. E isso, vocês não devem se esquecer, vai acontecer com o trabalho que vocês escreverem. Também, vocês são um indivíduo, uma ruptura, um método. E não podem se esquecer disso. a gente não pode esquecer que somos enunciação. Nunca. Então, o indivíduo ruptura método e, lógico, o oposto. A sociedade, o indivíduo como parte da sociedade, a ruptura como parte da continuidade, o método como parte da conceituação. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter libertação e opressão, porque a sociedade é pura opressão. Ela quer, ela exige, ela nos obriga a ser de determinada forma. Ela consegue, não é? Não é? Mas nós, como seres humanos criativos, sempre conseguimos nos libertar e propor o nosso ponto de vista, não é? De uma maneira ou de outra, mais ou menos, alguns mais que outros, mas ninguém fica passivo diante das opressões. Não é? também levar como princípio de crítica no trabalho que vocês estão fazendo. Isso é importante, tá? Esse é o trabalho crítico, que tem crescido de maneira espetacular nos estudos historiográficos, eu acho que nas outras áreas também, mas nos estudos historiográficos tem sido muito bom. Então, e aí nós vamos ter a relação discurso-texto-língua, a língua, como disse lá o Iomis Levin, a língua é o sistema, o discurso-texto são os processos, o discurso como processo, o texto como manifestação do processo, não é? Então, o discurso como pensamento, o texto como manifestação do pensamento, não é? Os dois lados, substância e forma. E aí nós temos a língua como o paralelo, não é? entre o discurso-texto e na sociedade. Então, a língua é opressão, é sociedade. O discurso-texto é libertação, é indivíduo. Tá? Então, nós vamos ter essas ideias parecendo juntas também. Indivíduo, libertação, discurso-texto. língua, sociedade, opressão. Tá? Então, a língua, ela é extremamente opressora, extremamente opressora. A sociedade vai dizer que ela é classificadora, classificação, mas ela é extremamente opressora, não é? Ela tem os conceitos e nós aprendemos esses conceitos e todo mundo aplica esses conceitos a tudo. e invariavelmente nós ficamos de fora deles. Nós sempre estamos em algum grau de intersecção com eles, em algum grau de opressão em relação a eles. E, graças a Deus, porque é assim que nós somos humanos e a nossa sociedade, ela tende a se transformar. aí tem a questão dos sentidos ao conhecimento, né? Então, a questão de como é que nós percebemos o mundo e como é que nós transformamos em conhecimento, já são quase 17 horas e eu estou vendo que a maioria já está exausta, tanto é que já está. Eu vou passar para frente. vocês podem ler no início da Encontro de Quinta-feira, se vocês quiserem voltar a essas ideias, vai ser um prazer. Então, da língua ao discurso, aí vocês entendem o discurso como discurso barra texto, como está explicado lá no Fontanil, tá? Há um paralelo muito, uma simbiose muito interessante, eu escrevi isso muito antes, mas, como eu estudava semiótica, vocês podem entender o discurso texto como está lá. Então, como parte de uma mesma coisa, como está explicado no livro que eu publiquei, aí, esse aí, Indivíduo, Língua e Sujeito, porque, na verdade, eu estou lidando com os conceitos de discurso, língua, texto, tá? Então, se vocês quiserem ler isso aqui e voltar na próxima reunião, a gente fala. Só para eu não me alongar demais, eu queria falar um pouco do Peter Burke, assim eu não vou até as 18 horas, e aí sobra um tempinho para que vocês possam fazer algum questionamento, vocês já podem ir pensando, eu vou ver se eu consigo terminar às 17h30, 17h35, para que vocês tenham aí um tempo para a gente poder debater, tá? Você fala para o próximo encontro? No próximo encontro, eu vou falar, basicamente, do texto, então, da introdução e conclusão do texto Indivíduo Língua Sujeito e do texto Historiografia de Wilhelm von Humboldt, tá? Que são os textos que estão na página do Imago, que também estão lá, estão também no OnDrive, que vocês podem baixar do OnDrive se quiserem, porque está lá no resumo que eu fiz para esse minicurso, eu coloquei o endereço do OnDrive para que vocês pudessem baixar, não sei se vocês tiveram acesso. Tiveram, né, Patrícia? Eu vou confirmar aqui nas publicações que nós fizemos, só um minutinho, Sebastião, aí eu já coloco... Não, de qualquer forma, está na página do Imago lá, vocês podem baixar de lá, esses livros existem para vender. Você está confirmado, eu recebi no e-mail, viu? Muito obrigada. É, você viu, né? Então, tá. É, então, aqueles que tiverem possibilidade e quiserem comprar, está lá na estante virtual, eu não ganho nada, na estante virtual, a gente não ganha nada, mas existem, porque está tudo esgotado, né? Faz muito tempo que eu publiquei isso. Não, a pena, eu não tenho mais nada, nem para sortear alguns para vocês. Então, aí, para que a gente feche essa parte, essa parte sobre a metodologia do Imago, então, eu insisto, vocês podem ler isso para a próxima reunião, que é quinta-feira, e a gente pode voltar no início da reunião da segunda-feira, na quinta-feira, a gente pode voltar nessa parte aqui, e rever esses conceitos, tá? Vocês podem, inclusive, me questionar e, inclusive, propor outra coisa, né? Melhor que eu agradeceria. Princípios do fazer síntese historiográfico-linguística. Então, aquela ideia que eu dei para vocês inicialmente, de qual é o trabalho inicial do historiógrafo, né? Que é o de construir o objeto, né? Construir o objeto a ser historiografado. Na análise de uma obra, deve-se perceber o que dos conceitos está ligado ao coletivo, movimento, ideias gerais, conhecimento, e o que são redefinições a partir do método adotado naquele texto ou obra. Então, aquilo que é do sistema, então, aquilo que é, que está presente nos estudos da época, não podemos esquecer que ninguém nasce desligado de uma instituição, né? Universidade, escola pública, escola privada, ninguém nasce desligado de uma orientação, seja dos pais, seja de um professor, então, todo mundo nasce de algum predecessor, tá? E esse predecessor, ele vai desde um indivíduo em específico com quem a gente vai ter uma relação profunda até uma instituição onde a gente possa estacionar os nossos desejos e anseios. Primeira coisa importante, não existe ciência e arte sem dinheiro. Então, ciência, arte e esporte não existem sem dinheiro, tá? Então, esse é um traço interessante, não existe pobreza na produção de obras importantes, são sempre seres que estão muito bem socialmente, que conseguem produzir ciência de alta qualidade, é por isso que a ciência, a arte e o esporte vão muito bem nos países que têm muito dinheiro, tá? não preciso falar muito sobre isso, né? Vocês sabem. Tá, vamos falar, até porque eu vou falar muito sobre isso, tá, Claudio? Eu vou falar muito sobre isso, porque eu vou trabalhar com o Humberto e eu vou trabalhar bastante com contextualização, porque é o início do século XIX, um período muito difícil, talvez, o mais difícil da história da humanidade, todos os períodos são difíceis, mas o início do século XIX mexeu demais com tudo que era sagrado e tudo que era positivo, né? Por isso, redundou em pestes de todos os tipos nos anos seguintes, nas décadas seguintes, a humanidade quase foi à extinção por causa do resultado de guerras, né? E que geraram doenças de todos os tipos. Então, nós vamos falar muito sobre isso no início do século, no início da nossa próxima reunião, justamente porque o Humberto, ele vai morrer de depressão, nem existia isso, mas eu hoje consigo ver que ele morreu de depressão em função da vida que ele teve, das consequências das coisas do início do século XIX. Por isso, vamos falar muito sobre contextualização. Mas você me lembre, tá? Não deixe eu me esquecer de ir voltando a essa ideia. Então, obviamente que o primeiro passo é proceder uma síntese dos conceitos do tema. Eu já falei muito sobre isso, tô aí voltando a isso, tá? Então, obviamente que o primeiro passo é proceder uma síntese dos conceitos do tema, tá? Então, tem que ter isso conhecido e reconhecido para poder seguir em frente. se não conhece o tema, não tem como seguir em frente, tá? Em princípio, quando se conhece o objeto, o tema, com clareza, a síntese é relativamente simples, porque os conceitos geralmente estão na superfície discursiva. Os conceitos que permanecem no subentendido ou no pressuposto pertencem a outro nível de análise relacionado com as etapas de verificação de fontes marcadas e não marcadas e de contexto espacial e temporal. Então, em princípio, a gente vai fazer essa análise dos conceitos que estão na superfície da obra e, a partir deles, que eles são a parte mais fácil, né? Mais fácil, assim, para incentivar, a partir deles, a gente consegue ir, então, para a contextualização, para a imanência das fontes marcadas e não marcadas e também para as influências, né? Que a obra recebeu e que vai produzir. A síntese é o modo de construir, é o modo de construir o objeto de estudo, tá? A síntese é o modo de construir o objeto de estudo, tá? Então, sem o objeto de estudo, a gente não pode seguir em frente, tá? Então, esse é o primeiro passo. Aqueles que estão fazendo historiografia agora, que ainda não fizeram isso, comecem a fazer que isso promove a evolução da pesquisa. Quando o objeto é uma etapa ou um conceito ao longo de um período, é o primeiro, é preciso fazer uso de arbitrações e escolher os pontos que são mais relevantes em termos de continuidade, tá? Pontos, nesse caso, são modelos desse conceito que se destacaram. Podem ser livros ou movimentos sociais ou grupos políticos e culturais e etc. Tá? Então, olha só, vou estudar um objeto que é uma época ou um conceito ao longo de um período, tá? Qual é o procedimento fundamental em fazer? É escolher quais, em que, em quais momentos, né, obras ou autores, esse tema, né, ele se destacou, né? É o caso do trabalho que eu fiz do, no livro aí, Indivíduo, Língua e Sujeito. Eu estava estudando a evolução dos conceitos de indivíduo sujeito, discurso e texto na história dos estudos linguísticos. Eu tomei o Humboldt como ponto de partida, né, porque ele é o primeiro a propor uma definição para alguma coisa que se parecia com isso, tá? Ou que era isso, porque no final da história era isso, né? E, em seguida, eu, a partir de leituras que eu fiz de teóricos sobre a linguagem, que me disseram que Humboldt tinha recebido muita influência de Herder, Kondiak, Locke, e Platão e Aristóteles, então, eu escolhi dentre eles textos desses autores, textos que eu pudesse ler e mapear, né? Eu vou falar mais sobre isso depois, e aí que ajudaram ele a constituir esse conceito. E, em seguida, eu passei a olhar para aqueles que seguiram ele, né? Quais foram os seguidores do Humboldt, né? Então, o Schleicher, que era um humboldtiano assumido, o Itren também, era um leitor da obra do Humboldt, os americanos são todos de origem alemã, ou eram professores de alemão, ou tinham estudado na Alemanha, ou eram alemães que migraram para os Estados Unidos, e aí nós vamos ter o Schleicher, que estudou em Leipzig, que estudou na Alemanha, e os comparatistas, né? Que derivaram do trabalho do Schleicher, que é o Meillet, e o Iaum Sleve, e o Bonvernista, e ao lado não podia faltar o Voloshinov, porque ele compara a obra do Humboldt com a do Schleicher, e faz uma mistura entre as duas, né? Vou deixar assim, tá? Então, explicando, por isso, ele também era importante. Então, eu escolhi essas obras, eu fiz isso arbitrariamente, eu poderia ter escolhido outros, mas eu escolhi, lendo tudo que eu li, eu li muito, eu li muito, muito mesmo, e eu cheguei à conclusão que eles seriam os melhores exemplares para eu fazer aquilo que eu queria fazer, tá? É lógico que isso resulta em críticas. Sim, Euseni, por favor. Vou mentir, deixa eu abrir aqui. Uai, tá com problema pra... Não precisa da câmera não, não precisa da câmera não, pode falar. É, professor, parabéns pela aula, desculpa chegar atrasada. Eu tenho uma dúvida a respeito do conceito de continuidade e descontinuidade. Eu fiz aquela leitura cega, eu li e não entendi, aí você falou, aí eu tô meio com a cabeça voada hoje, não entendi, mas eu entendi que você explicou direitinho, eu que não tô com a cabeça boa hoje. Você poderia dar uma puxadinha de novo? Sim, claro. O que que seria continuidade e descontinuidade? Nós costumamos, na historiografia, chamar de continuidade e ruptura, tá? Eu vou voltar lá em cima no texto, porque depois você vai ler e aí você vai poder, então, rever isso, olha só. Ah, obrigado. Ela sempre, tá aí na página, eu não tô compartilhando, mas tá lá na página do Imago, logo lá na parte que é de, na metodologia, se você abrir, vai estar na segunda página, né, na página dois. É uma, a continuidade e a ruptura é sempre uma questão entre o que é social, o que é língua, então, a língua é social, né, então, sociedade, língua, tá? Aquilo que o Yomislev chama de sistema, né, então, a sociedade e a língua, elas tendem ou elas são continuidade. A sociedade, ela é sempre continuidade, por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos ver descontinuidade na sociedade, ela é sempre continuidade, ela sempre permanece, mesma coisa a língua, ela sempre permanece, né, ela permanece mesmo que ela mude, ela permanece, nós não temos consciência disso, nós não vemos isso de maneira diferente, então, a sociedade e a língua, elas são sempre continuidade, porque elas são sempre opressão, então, elas sempre são impostas a nós, como seres humanos, como individualidade, que resultamos em sujeito, tá? Então, o que que é ruptura? Eu como, nós como individualidades que somos, somos individualidades, como explicou o Aristóteles, nós estamos sempre numa batalha entre aquilo que é social e língua e opressão, buscando o nosso, a nosso ponto de vista, impor o nosso ponto de vista, impor a nossa condição e é lógico impor a nossa libertação, e nós sempre vamos fazer isso por um processo metodológico, então, nós vamos ter essas duas condições, o indivíduo sujeito, ele é sempre ruptura, porque ele tem sempre uma metodologia que implica em buscar uma modificação, uma evolução, uma transformação, se não for assim, nem vale a pena viver, né? Eu sei que vocês me entendem. E a sociedade, por outro lado, ela tem leis, tem regras, tem estrutura, ela tem tudo para manter a continuidade. Do ponto de vista da pesquisa, isso é extremamente importante, porque todos os indivíduos na história da humanidade viveram assim, então, toda obra, todo texto, ele vai ter essa proposta, a proposta de construir algo novo, de trazer algo novo. Então, se você imaginar a quantidade de coisas escritas no mundo, e a gente lê sempre alguns iluminados, quer dizer que isso não é uma tarefa muito fácil de fazer, mas todo mundo sempre tem algo novo para apresentar nos seus escritos, no seu trabalho. Então, quando a gente faz historiografia, essa tem que ser uma preocupação muito importante, porque a gente tem que ver qual foi a contribuição metodológica de ruptura que a obra ou que o tema que a gente está estudando deu para o contexto da sociedade. Muitas vezes, a gente não consegue ver isso com muita clareza, mas é sempre possível enxergar, olha, a obra do indivíduo explica isso, traz isso, traz esse conceito, traz essa ideia. no caso de seres muito iluminados, como Sossi, Voloshinov, Rumbut, Platão, seres muito iluminados, a gente consegue ver a contribuição deles assim, bem facilmente. né? Tá, então, realmente não estou conseguindo abrir essa câmera, não gosto de ficar falando se olhar na cara da pessoa. Por exemplo, no meu trabalho que eu estou pesquisando a história da semiótica literária, eu tenho essa questão, eu parto do conceito de que, ou devo partir, ainda está em produção, do conceito de que o estruturalismo é uma ruptura com relação, é a partir dessa fase, desse momento histórico, que se começa a se trabalhar a literatura, a sua literariedade em outras teorias, aonde isso entra na linguística, aonde isso tem uma certa influência, bem próprio, bem livre de Strobe, bem bem Marx, estou certa nessa linha de pensamento? você está certa nessa sua ideia. O que eu diria para você neste momento é que você deveria encontrar um texto que desse um instrumental teórico para você fazer isso? Um texto... Sim, eu estou mais ou menos localizando e preparando, mas é só para eu entender se eu estou no caminho certo, porque eu nem queria aprofundar. Essa é uma proposta. Eu estava na dúvida em relação a esses termos, entendeu? O estruturalismo é fundamental na redefinição dos modelos teóricos, metodológicos no século XX, em todas as direções, não é? Então, você está certa sim na sua ideia. Tenho certeza. Obrigada, professor. Depois, quando estiver um pouco mais organizado, eu expo melhor para a gente debater, está bom? É, e se você quiser me passar alguma coisa para ler, eu também teria prazer em discutir com você. Eu posso ter certeza. Se estiver pronto, eu vou fazer os seus conhecimentos. Não se preocupe, não, eu sou abusada. É nada, é nada. Então, olha só, então, eu estou meio sem time hoje, mas assim, estou indo bem, acho. vamos lá. Então, aí no final desse, antes daqueles, das conceituações, tem um, uma, uma ideia que talvez ajude a organizar trabalhos em historiografia, né? É preciso afastar essas intervenções metodológicas e elaborar uma síntese demonstrando o conceito que seja continuidade na sociedade. então, quando a gente está estudando, por exemplo, um objeto como época ou um conceito ao longo de um período, é preciso fazer o uso de arbitrações e escolher os pontos em que são mais relevantes em termos de continuidade. e aí precisa, então, trabalhar claramente com isso, né? É preciso, então, tirar aquilo que é muito individual e ficar com aquilo que mais atende aos anseios das sociedades, o que mais se aproxima da ideia do sistema, daquilo que é continuidade, tá? Isso, no caso, então, porque eu sempre tenho trabalhos dentro do meu grupo, então, análise de uma obra, então, um texto, um objeto como época e um conceito ao longo de um tempo, e aí o outro caso é quando se estuda um indivíduo, aí pode ser uma pintura, pode ser um indivíduo, uma pintura ou um ser humano mesmo, ou um prédio, né? Então, como é que nós vamos fazer isso? E aí eu estou falando mais de ser humano, mas isso pode ser estendido para individualidades outras. Se o objeto for um indivíduo, seus traços e sua produção humana, artística, cultural ou científica, deve-se atentar para as fontes metodológicas de sua subjetividade, que, inevitavelmente, estão vinculadas ao espaço e ao tempo de sua existência. Então, eu volto a dizer, ninguém, aqui, está aqui embaixo, acidentes e relacionamentos de todos os tipos conduzem para uma atualização dos conceitos que particularizam sua obra e seu método. Importante salientar que todo indivíduo cultural, então, sujeito, é um ser humano de carne e osso, logo, foi orientado por um professor ou vários professores que pertenceram a muitas instituições em uma época cujos valores dominantes precisam ser revelados. Então, para construir esse objeto indivíduo, é preciso, então, considerar isso. Quando eu falo professores, eu estou falando de predecessores de um modo geral. Pode ser pai, mãe, vizinho ou amigo ou professor mesmo na escola. No geral, todos esses pensadores da linguagem estão ligados a alguma academia, a alguma universidade, como nós também estamos. Sobretudo, no século 19 e 20, a ciência, de um modo geral, está dentro das universidades ou muito diretamente vinculada às universidades. Mesmo quando estão nas indústrias ou em outros lugares, laboratórios, o indivíduo que está lá, ele veio de uma instituição acadêmica, ele foi formado em algum lugar, é por isso que ele tem determinado perfil. Isso precisa ser revelado a partir do texto, de um texto. Então, pensando nisso, eu criei essas etapas. Elas não são muito cabrestos, não. É mais um processo de orientação, como é que se pode proceder neste processo. processo. Então, seguindo mais ou menos isso, no geral, os alunos seguem rigorosamente isso, até porque, até para conseguir ser criativo, é preciso assimilar aquilo que está dado. Então, geralmente, seguem rigorosamente e depois que já estão lá no final, é que conseguem rever algumas coisas e atualizar algumas coisas. a etapa do trabalho historiográfico linguístico quando o objeto for uma obra, um livro. Então, estudar a obra mapeando os conceitos atualizados na obra. Atualizados na obra. É relacionar os conceitos atualizados aos conceitos subentendidos e pressupostos na obra. Então, fontes marcadas e não marcadas. Relacionar todos os conceitos ao espaço-tempo do autor. Então, aí o princípio da contextualização que o Conrad Kramer fala. Relacionar todos os conceitos às fontes marcadas da obra e depois às não marcadas do autor. Então, buscar essas fontes e tentar reconstituir a formação desses conceitos para que esses conceitos tenham a constituição histórica que é marca da língua. a língua é sempre uma constituição histórica. Relatar o método estilizado na obra. Então, mostrar como que é o método dessa obra, como é que está, como é que esse método contribui. Relacionar o método estilizado com o movimento no qual a obra se encaixa. Então, só para dar um exemplo, José de Alincar é romântico, mas ele é um romântico ele mesmo. Então, ele é um romântico, mas ele tem as suas características específicas. Machado de Assis é realista, romântico realista. Então, ele tem as suas, dentro do movimento, ele tem as suas características. Então, ele se insere no movimento, está falando de literatura, para facilitar. A Euseni falou de estruturalismo, ela está falando de estruturalismo, estruturalismo é um grande universo, ela está pegando alguma coisa bem específica dentro do movimento para relacionar com o método que ela está trabalhando. Comparar o método com as fontes da obra e do autor. Lá, nas referências, tem as fontes da obra e, certamente, olhando para outras coisas que o autor escreveu, a gente vai encontrar, então, uma bibliografia mais ampliada, uma biblioteca maior que possa dar pistas de como ele se encaixa nesse movimento. Então, comparar o método com as fontes da obra e do autor, marcar a particularidade ou traço diferenciador de ruptura do método estilizado. Então, aí já é na produção do texto, a gente vai produzir um texto, como é que a gente faz isso? Demonstrar como o indivíduo ou o autor chegou a produzir historiograficamente a metalingua que particulariza aquela obra. Então, como é que ele produziu aquela metalingua? historiograficamente. Ele teve fontes, ele teve formação, então, como é que isso aconteceu? Demonstrar as definições conceituais a partir da ruptura metodológica e a continuidade e a atualização. Aí, as etapas historiográfico-linguística, quando o objeto for um conceito, muito comum a gente fazer trabalho historiográfico de um conceito, explicar historiograficamente um conceito. Tenho visto isso, o trabalho de doutorado da Patrícia, foi isso, não é, Patrícia? Você pegou um conceito e você foi verificando na produção. Eu não li o trabalho totalmente, mas eu entendi isso. Estabelecer uma fonte básica que permita ter uma definição para o conceito. então, qual é a fonte? Qual é o conceito principal? Onde é que começa? Isso. Então, qual foi o conceito inicial que leva, que permite comparação com outros? Então, tem que estabelecer isso. Qual é a fonte básica? Qual é o texto básico? Demonstrar sua relação com o período em que esse conceito inicial foi vinculado para que se possa definir o espírito da época. Então, vincular esse conceito inicial aos outros conceitos, geralmente, isso é automaticamente uma obrigação. Descrever o espírito de época e suas implicações com a ciência a que esse conceito se liga. Então, se o conceito é da semiótica, se ele é da historiografia, se ele é da pragmática, se ele é da literatura, se ele é do estruturalismo, descrever o espírito de época. Procurar etapas anteriores desse conceito. Isso é uma obrigação também. Ver quais são as etapas anteriores, porque ele não é desse jeito acidentalmente. Ele tem etapas anteriores. Então, nada surge do nada. Ninguém tem uma ideia brilhante sem ter tido ideias antes que permitisse aquela ideia. Então, nada cai do céu para ninguém. Só chuva. Sistematizar as etapas e comparar todas as... Nem chuva, por enquanto. Nem chuva. Ultimamente. Sistematizar as etapas e comparar todas as incidências escolhidas. estabelecer os métodos que interferiram no conceito. Então, quais são os métodos que interferiram? Então, esse conceito passou pela literatura, ele passou pela pragmática, ele passou pela semiótica, pela linguística textual, ele passou pela gramática comparada, ele nasceu lá no Aristóteles e ele veio se transformando então, isso é importante se dizer, não dá para fazer tudo, então, tem que estabelecer um período e escolher arbitrariamente de maneira consciente e explicar isso. retirar essas rupturas do conceito, então, quando a gente está montando essa linha de conceito, tem que olhar muito assim, imparcialmente e tentar tirar, por exemplo, aquelas, quando um autor do passado fez uma modificação muito grande no conceito e, então, muitas vezes, isso não contribuiu. então, olhar isso e apresentar a continuidade, então, como que apresenta a continuidade? Ó, ela sim passou por essa etapa, por essa, por essa e até chegar no resultado final. As etapas do trabalho historiográfico é um trabalho que eu fiz com o Humboldt, por exemplo, eu começo com uma bibliografia. Vou mostrar quinta-feira para vocês. Estabelecer os conceitos básicos produzidos numa síntese precisa. E eu fiz isso, peguei a obra dele, as duas mais importantes. Na verdade, ele tem três obras muito importantes, uma não é especificamente de linguística, então, eu fiquei com as outras duas, eu fiz uma síntese e tal, criei um objeto a ser historiografado. vincular os fatos da vida pessoal e científica acadêmica e conceitos às instituições e às pessoas a ele relacionadas. Isso, às vezes, não é fácil, sobretudo quando se trata de uma coisa mais antiga. Quando se trata século XX, é bem fácil de fazer. Fácil em termos, é fácil de localizar. Até meados do século XIX é fácil de achar as fontes onde é que os indivíduos estiveram e o que é que eles fizeram. Verificar fontes preceptoras e fontes escritas, mapear os conceitos das fontes, porque isso é importante. Então, um professor, um orientador muito eficiente, por exemplo, como o Saussure, vai ser fundamental na obra do Meillet. Não dá para ler o Meillet ou não dá para ler o Yomis Lerbe, que leu o Saussure profundamente. E também não dá para ler, não dá para esquecer a influência do Yomis Lerbe no Meillet no Bonveniste ou no André Martinet. Não dá para não ver isso. diferenciar o traço, verificar o traço diferenciador do método do autor, mostrar a contribuição de seu método para os conceitos, relatar os avanços da obra, no caso, se é uma obra, ela certamente vai ter uma contribuição metodológica e conceitual, e é isso que tem que ser mostrado, é isso que é importante. isso não é uma camisa de força, como eu disse, mas são etapas que ajudam a evoluir na pesquisa, a fazer a pesquisa. Eu tinha pensado em falar sobre o texto do Peter Burke, mas eu vou deixar ele como leitura. Ele está aí, é o capítulo 1 do livro do Peter Burke, que está lá nas leituras para vocês. Então, é o capítulo 1, que é a abertura, a nova história, seu passado e seu futuro. Então, seria uma leitura e se tiver alguma dúvida, porque eu acho que é uma leitura bem fácil de fazer, porque ela é historiográfica, então, pode ser que vocês tenham alguma dúvida sobre a sequência, mas é uma leitura fácil de fazer, eu vou deixar para vocês fazerem de hoje para quinta-feira. Vocês escolhem alguma coisa para ler, ficou muita coisa para ler, a parte sobre o Humboldt que eu vou falar o máximo que eu conseguir, talvez vocês pudessem ler esse texto do Peter Burke, ou então guardar ele e ler depois, porque ele é uma leitura fundamental para a gente entender como é que a historiografia da linguística se tornou possível. Isso. E aí, olha, eu consegui cumprir, mais ou menos, 17h31, nós não fizemos intervalo, mas aí eu estou disponível aqui até as 18h, se vocês quiserem debater, fazer perguntas, vocês podem fazer, será um prazer discutir com vocês mais um pouco. Patrícia, você pode conduzir aí. Obrigada, Sebastião, pela exposição. No dia de hoje, eu acho que vem contribuir bastante para quem tem interesse em desenvolver uma pesquisa historiográfica ou quem já está conduzindo, eu acho que esse passo a passo de como conduzir, de como criar o objeto, eu acho que é fundamental, além de ter trazido os princípios da metalinguagem de Conner, eu acho que esse esquema, vou falar como esquema, que você coloca lá na página do Imago, é fundamental e assim, ter batido na tecla de começar primeiro pela imanência, de criar esse objeto para então seguir com os outros aspectos da pesquisa, porque aquilo que você falou no começo com o Jean, o pessoal agora da semiótica aqui do grupo, o projeto da capsa do Jean, é justamente essa historiografia de elementos da semiótica discursiva, então às vezes quando nós vamos começar a desenvolver um projeto, há uma dificuldade em separar justamente essa bibliografia, de fazer esse recorte, então eu acho assim que isso ilustra bem e aí quando você trouxer mais exemplos, porque ao longo da fala você vai estar trazendo alguns das pesquisas que você já fez, vai ilustrar mais ainda de como pode ser essa conduta da pesquisa historiográfica. Bom, eu estou extremamente satisfeita, eu comecei a relembrar de muitas coisas que eu aprendi com você ao longo da graduação, do mestrado, eu não sei o que os colegas gostariam de comentar, de perguntar. Professor, pode falar, Zênia, depois eu falo. Bom, eu gostaria de agradecer a Patrícia, o professor Sebastião, e já dissei, felizmente, na quinta, eu já tenho aula e não vou poder vir, mas eu gostaria de ver as gravações, depois vocês vejam onde vão deixar. Professor Sebastião, o convite de ler os textos está aceito, se aguente, me aguente, somos amigos, colegas íntimos de cursos, de outros cursos, e é isso, muito obrigada, tá, por tudo, e dar a palavra ao Hugo. Eu só ia falar que eu faço, estou fazendo historiografia de um conceito também, na semiótica, estou estudando as frutas elementares na semiótica, e eu li quatro décadas da historiografia, do Conor, penso sobre aqueles princípios gerais que ele coloca e a sugestão do senhor de começar pela imanência e esses passos que tem no site do Imago, assim, eu fui meio que fazendo isso, mas se eu tivesse tido contato com esse material antes, teria sido muito bom e eu acho muito bom que os seus alunos são apresentados através disso. E que fase que você está no trabalho? Então, eu fiz ações científicas sobre isso e nisso eu ia estudando as tradições mais antigas da lógica e da linguística estrutural e agora que eu estou no segundo ano de mestrado já, eu já tenho o percurso gremasiano descrito em boa medida e estou agora tentando fazer a descrição da imanência de uma forma que leve a uma interpretação, sabe? Então, eu tenho pensado em níveis lógicos de linguagem que o próprio Gremas fala no começo, então, pensando o nível metodológico e o nível epistemológico e algumas tensões que existem entre eles e pensando também como o nível do objeto leva a disciplina para ser feita de uma forma ou de outra, então, eu penso, por exemplo, como a semiótica com o interesse mais lexical da lexicologia produzia leituras em que a estrutura alimentar era mais proeminente e como que um objeto mais narratológico faz com que a estrutura alimentar não tenha tanto peso, então, eu estou pensando nisso. Quais são os textos que você está usando como básicos para esses conceitos? Você tem eles, claramente, os textos? Então, o historiografia ou de semiótica, você disse? De semiótica, no caso, porque você está estabelecendo esses conceitos, você teria que iniciar a partir de um texto, começar com o conceito de um texto e aí evoluir para os outros, então, isso seria talvez um conselho prático, para você para render mais. Então, a semântica estrutural é bem completa, então, ela é... Ah, tá, então, o seu texto inicial é a semântica estrutural. Isso. Aí, o resto são comentários, ainda mais porque começou um conceito, então, por mais que a obra seja extensa, é bem pontual, entende-se. Obrigado pela aula também e pelo GPS ter disponibilizado essa oportunidade para a gente e é isso, obrigado. Se quiser debater mais alguma coisa depois, estou à disposição. Muito obrigado. Bom, Sebastião, eu acho que nós podemos encerrar a gravação e aí, se alguém quiser ficar para continuar debatendo, eu acho que pode, não sei se o pessoal está tímido também de colocar as questões, o que você acha? É, você que sabe, pode parar a gravação, pode, e aí, se alguém tiver alguma pergunta ou não quiser falar, põe aqui no, no chat, que a gente já está com o chat aberto aqui, ó. Bom, então eu vou encerrar esse primeiro dia, né, foi muito produtivo e espero encontrá-los então na quinta-feira para a gente continuar essas reflexões e eu vou averiguar com o professor Sebastião e com o grupo como que nós vamos disponibilizar essas gravações, né, porque... Da minha, do meu ponto de vista, você pode, se você me mandar, eu coloco no, 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 no canal do Márvon? É, não, eu coloco aqui no meu on-drive a gravação e aí, eu passo o link e todo mundo pode baixar. Ah, tá, perfeito, combinado, então. Eu vou, assim que finalizar, chegar no drive, aí eu peço para o pessoal da Staref compartilhar comigo, então. Eu vou encerrar aqui, só um minutinho. Tchau. 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 Tchau.